O dever de agradecer a presença e participação dos ilustres convidados pela rica contribuição trazida a este evento e também pelo brilhantismo de suas apresentações sobre este tema tão importante. Bem, senhoras e senhores, encerram-se assim os trabalhos do primeiro dia do Seminário Internacional Direito e Administração Pública. As atividades técnicas serão retomadas amanhã, às 9 horas, com a apresentação do tema Jurisdição Administrativa na Alemanha. Obrigado pela companhia. O Tribunal de Contenciosos Administrativos, o Judiciário de Contenciosos Administrativos, divide-se em três etapas. Nós temos o Supremo Tribunal Federal Administrativo, em terceira instância, depois temos o Tribunal de Assuntos Fazendários, depois temos o Supremo Tribunal de Causas Sociais e Previdenciárias. Na parte atinente aos direitos fundamentais, nós temos uma norma importante no artigo 19, parágrafo 4, que dispõe que cada pessoa que se sente violada nos seus direitos pelo poder público pode invocar um tribunal. O Código da Jurisdição Administrativa Alemã estatui que os Tribunais Gerais de Contenciosos Administrativos são responsáveis por essas matérias, a não ser que se trate de causas fazendárias ou previdenciárias, quando nós temos tribunais especializados com competência para julgar. A Alemanha é um Estado federativo, razão pela qual nós organizamos o poder judiciário de forma federativa. Só os Supremos Tribunais são tribunais federais. Já os tribunais de primeira e segunda instância são tribunais estaduais criados pelos Estados e pagos pelos eleitos, pelos contribuintes. Eu logo falarei mais ainda sobre o Código de Jurisdição Administrativa, que regulamenta o processo, o rito processual nos tribunais de contenciosos administrativos. Deve-se ver que os tribunais de contenciosos administrativos na Alemanha são tribunais autênticos. Eu digo isso porque existem países na Europa, como a França, que distinguem entre o pouvoir judiciário, o poder judiciário, que na França só compete aos tribunais de causas penais e cíveis, ao passo que os tribunais de contenciosos administrativos na França são, característicamente, na França, parte do pouvoir administrativo, do poder da administração pública. Nos últimos anos, houve mudanças na França, causadas por uma decisão do Conselho Constitucionário, que afirmou que, no âmbito do poder administrativo, existem juízes de modo que o Conselho de Estado ou a Suprema Instância tem um poder judicante, mas o Conselho de Estado não é apenas isso, ele também tem competências consultivas e administrativas. Agora, com relação à competência dos tribunais de contenciosos administrativos, eu posso dar uma definição breve, a via judicial existe em todos os litígios que não são de natureza constitucional, desde que os litígios não sejam atribuídos a outros tribunais especializados, no caso, os de assuntos fazendários e previdenciários. Excetuados são os litígios decorrentes de sacrifícios pelo bem da coletividade, aqui nós temos a via judicial ordinária. Antes da criação dos tribunais de contenciosos administrativos, essas causas já eram decididas pelos tribunais na época de causas cíveis, e até hoje os tribunais cíveis resolvem muitos litígios. Passo para o segundo tópico, a classificação das ações, das sentenças e dos recursos. Não se pode ir simplesmente ao tribunal de contenciosos administrativos e ingressar com a ação. A gente precisa optar por um tipo de ação, por exemplo, a ação de impugnação. Isso sempre é possível quando existe um ato administrativo precedente. O ato administrativo é todo e qualquer decreto, decisão ou medida administrativa, que um órgão medita, respectivamente, toma com o fim de regulamentar um caso individual no âmbito do direito público e que visa eficácia jurídica imediata para fora. Depois nós temos ainda o ato administrativo de alcance geral, em alemão, a algemeine verfugung, esse ato administrativo de alcance geral é um feixe de atos indivíduos distintos que se distingue de uma regulamentação geral. A ação condenatória geral, a algemeine verfugung, que diz respeito a um conceito de prestação em termos muito amplos, de modo a possibilitar tanto a ação para fins de pagamento de um valor em espécie, a ação para a realização de um ato material ou a ação para uma declaração de vontade, por exemplo, para fins de celebração de um contrato de direito administrativo. Tudo isso pode ser feito pela ação condenatória geral. Depois nós temos ainda uma ação para o controle abstrato de uma norma. Quando as normas contradizem o direito vigente ou a Constituição, o cidadão pode ir diretamente ao Tribunal de Contextos Administrativos do Estado, que pode declarar as normas em epígrafe nulas, nulas liminarmente. Ações na Alemanha só são admissíveis quando o autor pode afirmar e comprovar ter sido violado nos seus direitos individuais pelo ato administrativo ou pela omissão deste. Isto vale expressamente para as ações de impugnação. Mas para as outras ações também. Nós não temos a ação popular. Ela existe na Alemanha, mas ela só existe quando a lei prevê isso efetivamente. Normalmente nós não temos a ação popular. Quem quer ingressar com a ação de impugnação ou a ação condenatória geral precisa antes interpor um recurso junto à autoridade administrativa. Esse recurso é importante porque no procedimento, eu falarei mais tarde sobre isso, não somente se examina a legalidade do ato administrativo ou da sua negação, mas também a sua oportunidade e finalidade. Então, se trata de um procedimento interno aos órgãos da administração pública. Passo agora ao teor da sentença. Quando uma ação impugnatória é aceita, ela leva à cassação. A sentença, perdão, o ato administrativo é cassado. Se o ato administrativo já tiver sido implementado, o tribunal pode, mediante requerimento, dizer como o órgão administrativo deve revogar o ato e como ele deve revogar. Isso só é admissível se o órgão estiver em condições de revogar e se a questão estiver em condições para ser decidida. Em alemão, Sportreif, madura para ser definida, literalmente. O juiz administrativo, portanto, tem o poder de obrigar o órgão administrativo a eliminar todas as consequências de um ato administrativo. O juiz pode obrigar a administração pública para fazer uma determinada coisa. Ele está acima da administração pública. Se o autor requer a alteração do ato que fixa uma quantia em dinheiro ou enuncia uma declaração referida a tal quantia, o tribunal pode fixar outra quantia ou substituir a declaração por outra. Isso tem a ver com o fato... Se uma pessoa, tomemos um exemplo, quer uma determinada quantia e o tribunal constata que essa quantia é excessiva, então o tribunal pode dizer que o autor tem a obrigação de pagar um montante menor. A combinação de uma decisão constitutiva de anulação com a obrigação do órgão de cumprir uma prestação foi regulamentada no Código de Jurisdição Administrativa. Não preciso entrar nos detalhes. No caso da ação de condenação por emissão de ato administrativo negado ou emitido, o Código de Jurisdição Administrativa prevê a seguinte decisão. Digamos que não se possa verificar isso sem mais nem menos. Digamos que se trata de um ato de discricionalidade. Aqui nós temos problemas de oportunidade e finalidade. Aqui o tribunal pode obrigar o órgão administrativo a exercer a sua discricionalidade. Então se diz que a discricionalidade deve ser exercida no sentido dos fundamentos da decisão. Então a questão finalista das oportunidades é omitida. Apenas se considerar a legalidade. Na prática isso é bastante importante. Nós temos hoje uma restrição forte das possibilidades de interposição de recursos. Só podemos interpor recursos quando o Tribunal de Contenciosos Administrativos se refere expressamente ao ato administrativo. Quando o tribunal não defere, podemos entrar com uma queixa. Isso vale também para a revisão, o recurso de revisão. Nem sempre se pode interpor o recurso de revisão. Como o Supremo Tribunal Federal Administrativo é um tribunal federal, ele só pode verificar se o direito federal foi violado, se o direito estadual foi violado. Então a segunda instância do Judiciário Administrativo é a instância suprema, não se pode ir além. Isso soa muito abstrato. Na prática é o seguinte, sempre pode-se fazer valer a tese de que um direito fundamental foi violado. Por isso, se pode sempre ir à instância do Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos, quando a gente diz que o artigo 28 ou o artigo 5 da Constituição foram violados. De modo que a competência da terceira instância do Judiciário de Contenciosos Administrativos é muito ampla. Eu passo agora ao âmbito da extinção do controle judicial, a parte principal da minha conferência. Eu inicio com uma referência importante. Existem muitos países nos quais existe um Judiciário de Contenciosos Administrativos, mas não têm o direito de tratar de matéria de queixas contra atos governamentais. Atos governamentais na Alemanha podem ser impugnados perante os tribunais, assim como atos administrativos. Nós não fazemos distinção entre atos governamentais e atos administrativos. Passo agora às decisões discricionárias. Eu já disse na introdução da minha conferência que o Tribunal de Contenciosos Administrativos somente controla a legalidade e oportunidades do ato administrativo, não a adequação. Isso, no fundo, é evidente per se, mas na prática as coisas são relativamente difíceis. Eu vou lhes ler o parágrafo 114, frase 1 do Código de Justiça Administrativa, que regulamenta este problema. Na medida em que o órgão administrativo estiver autorizado, a gente precisa traduzir com muita precisão. Na medida em que o órgão administrativo estiver autorizado, atuar de acordo com a sua discricionalidade, o Tribunal também examinará se o ato administrativo ou a sua denegação ou omissão é ilícita por ter havido transgressão dos limites legais da discricionalidade ou por ter havido uso dessa discricionalidade de modo não correspondente à finalidade daquela autorização. A doutrina alemã da discricionalidade é muito importante para o direito administrativo e ela desenvolveu um conceito extremamente restritivo da discricionalidade administrativa. Em comparação com outros países que também dispõem de tribunais de contextos administrativos, o nosso conceito de discricionalidade é imensamente restritivo. Nós temos uma doutrina da discricionalidade que restringe relativamente à discricionalidade. Antes de expor isso em detalhes, eu preciso dizer o que significa discricionalidade da administração pública. Isso significa que o órgão administrativo tem responsabilidade última. Sobre isso, o Tribunal não pode decidir, só pode falar sobre os critérios, só pode perguntar se a discricionalidade foi usada ou não. Depois, o Tribunal pode verificar se a discricionalidade é transgredida pelo órgão público ou se o órgão público abusa da discricionalidade. E, este é um tópico importante, é importante verificar se a aplicação da discricionalidade não viola os direitos fundamentais. Aqui, sim, o exame da finalidade entra. Nós temos direitos fundamentais, deve-se efetuar uma ponderação com os direitos fundamentais. Eu vou dar alguns exemplos. O princípio da igualdade leva a uma auto-vinculação da administração, proibindo dar um tratamento desigual a casos iguais mediante invocação da discricionalidade. Existem muitos casos na administração que não precisam ser discutidos diretamente. Agora, o órgão administrativo toma várias decisões e, no 25º caso, o órgão decide diferentemente. Então, pode-se constatar a violação de uma norma jurídica. Segundo exemplo, a tutela constitucional do matrimônio, regulamentada no artigo 6º, inciso 1º da Lei Fundamental, restringe juridicamente à discricionalidade do departamento de estrangeiros que quer expulsar um estrangeiro casado com uma cidadã alemã. Então, proteção do matrimônio, proteção da família, proteção dos filhos. O direito de estrangeiros, em grande parte, é direito discricionário, mas aqui os direitos fundamentais entram e produzem efeitos. Terceiro exemplo, o status constitucional especial dos partidos políticos, regulamentado no artigo 21º da Lei Fundamental, influi em decisões discricionárias de instâncias da administração pública sobre o uso de instalações públicas pelos partidos para o cumprimento das suas tarefas. Então, os partidos precisam realizar convenções partidárias, precisam de salas para isso. Então, se o município aluga a um partido uma determinada sala, não se pode dizer que não queremos esse partido, não gostamos dele, porque é um partido radical de direita ou radical de esquerda, então não vamos permitir isso. Várias vezes, os tribunais de contenciosos administrativos decidiram que tal comportamento viola os direitos fundamentais. As senhoras e os senhores veem nesses exemplos, que são relativamente simples, que os tribunais de contenciosos administrativos trabalham com um amplo espectro de interpretação dos direitos fundamentais. Depende como eu interpreto os direitos fundamentais, eu posso dizer, eles produzem efeitos sobre o direito administrativo ou não. Por isso, na Alemanha, no fundo, não existe uma separação de direito constitucional e direito administrativo. Não existem professores de direito administrativo e constitucional, existem professores de direito público. Isso se pode ver muito bem. Quem compara isso com a França e com a Inglaterra, que também são Estados-modelo para o Estado de Direito e o Judiciário, podemos afirmar que as vinculações da administração pública no tocante à discricionalidade são muito mais fracas na Inglaterra e na França do que na Alemanha. Os franceses e os ingleses têm uma margem de discricionalidade muitíssimo maior do que os órgãos públicos alemães. Eu ainda anotei alguns tópicos sobre os conceitos legais indeterminados. Eu quero falar muito pouco sobre isso. A discricionalidade está do lado do suporte fático. O intérprete se corrige. Os conceitos legais indeterminados estão do lado do suporte fático das normas. Se uma pessoa é confiável, recebe um alvará para abrir um restaurante ou um hotel. Confiabilidade, bem, isto é um parágrafo elástico, como nós dizemos na Alemanha. Em outros países, isso está regulamentado. Nós dizemos que os tribunais podem verificar isso exatamente. Entre mentes, existem margens de avaliação, como nós o chamamos, e pode-se dizer que aqui existe o dever dos órgãos públicos levarem em consideração a realidade social. Agora, ainda algumas palavras sobre a discricionalidade da administração na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. O que eu disse sobre os Tribunais de Contenciosos Administrativos da Alemanha permite-lhes ver que o Supremo Tribunal Federal Administrativo tem grande autoridade. Os tribunais de instâncias inferiores vão seguir a jurisprudência do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos. Do contrário, precisam temer que as suas decisões sejam cassadas pela instância superior, razão pela qual é importante ver como o Supremo Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos pensa sobre discricionalidade. Existem algumas categorias que foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos que vão além do que eu disse sobre os limites do exercício da discricionalidade. Existem decisões de exame, em exames escolares ou universitários, que contêm avaliações pedagógicas dificilmente controláveis. Aqui, o Supremo Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos deu uma ampla margem aos professores. Mas, quando eu sou pessoalmente afetado, eu posso invocar o Supremo Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos ou a Corte, o Tribunal Constitucional Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos decidiu que a margem de avaliação dos examinadores em escolas e universidades é restrito. Claro que deve haver restrição, mas a questão que se coloca é até onde? A avaliação ex ofício de funcionários públicos está sujeita a um controle apenas restrito do Judiciário de Contenciosos Administrativos. É claro, porque nem tudo se pode verificar. Depois temos as decisões artísticas ou científicas, que são tomadas por uma comissão independente de peritos ou por uma comissão de composição pluralista. Nós temos o Conselho de Rádio, o Conselho de Televisão. São entidades pluralistas que têm uma certa margem de avaliação. Tudo isso, o Supremo Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos reconhece. Muito importante é o planejamento. Aqui se diz a natureza da coisa. Já mostra que nós temos aqui uma grande margem de discursionalidade, podendo ser controlada apenas no âmbito dos limites do disposto no artigo 114 do Código de Justiça Administrativo. Os tribunais restringem-se a controlar se os diversos interesses públicos e privados foram considerados, por exemplo, na Lei de Planejamento Urbano, se a importância de um ou outro interesse foi ignorada e se houve uma ponderação dos interesses divergentes. O tribunal pode dizer que tudo isso foi reconhecido, mas não foi efetuada a ponderação correta. Então, sempre existe a possibilidade do tribunal interferir nessas matérias. Num breve resumo, eu logo vou descrever a situação que nós temos na jurisdição administrativa alemã. Eu procurei insistir na juridificação da discricionalidade da administração pública. Isto é típico para a Alemanha. Nós juridificamos em ampla escala a discricionalidade da administração pública. A questão que se coloca aqui, para comparatistas, é por que nós, alemães, fazemos isso diferentemente dos norte-americanos, dos franceses e dos ingleses. Ora, alguns fatores devem ser levados em conta aqui. Em primeiro lugar, a apreciação atual da garantia constitucional da via judicial, artigo 19º, parágrafo 4º da Lei Fundamental, amplia o controle judicial da discricionalidade da administração e da administração de conceitos legais indeterminados. Isso é uma norma importante que restringe a discricionalidade da administração e da aplicação de direitos de conceitos legais indeterminados. Por isso, nós sempre insistimos nas questões de legalidade. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, a qualidade dos direitos fundamentais, enquanto direito com vigência imediata. Artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Fundamental. Direitos fundamentais são direito com vigência imediata. Então, o importante é também aqui o princípio da proporcionalidade da irresultante. E isso estreita o âmbito da mera conveniência e oportunidade no direito administrativo. Eu preciso verificar se nós estamos diante de uma questão de direito ou diante de uma questão de finalidade. É muito difícil decidir isso no caso individual. É muito difícil explicar isso a estudantes de graduação. Não é mais fácil explicar isso para estudantes de graduação na Alemanha do que explicar isso para as senhoras e os senhores. Passo a um outro tópico, um outro fator. Nos tribunais superiores de contenciais administrativos, nós temos câmaras e turmas especializadas, que são especializadas. Então, nós temos uma distribuição que diz casos de A, nós temos uma competência material, nós temos uma câmara de construção, nós temos uma câmara de impostos eclesiásticos, de contribuições eclesiásticas. Se um juiz durante 10 anos está numa câmara ou numa turma especial, ele conhece essa área muitíssimo melhor do que os juízes normais. Então, o juiz, claro, sabe tudo melhor. Entende do rescado? Eu já falei com o presidente Wendler, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal de Contextuals Administrativos. Eu falei com ele e o presidente me deu razão. Ele me disse, eu sempre tento transferir os juízes de uma câmara para outra, de uma turma para outra, para que eles possam usar isso, mas eu não consigo fazer isso porque os juízes ficam a vida inteira numa câmara, numa turma. Quarto fator. Os alemães, em geral, respeitam mais o juiz e desconfiam da administração pública. É diferente da França. Na França, a administração pública é o rei. E o judiciário não tem maior importância. Já na Alemanha, a situação é inversa. Confia-se nos juízes, mas não se confia tanto na administração pública. Eu falei exatamente meia hora, razão pela qual eu não posso mais falar sobre o último item, a tutela provisória. Um minuto. Os tribunais alemães de Contextuals Administrativos necessitam de muito tempo para tomar uma decisão. Por isso, nós temos a tutela provisória. O cidadão diz, eu quero ter uma medida provisória, uma medida liminar. Admitamos que uma pessoa quer ser funcionário público, não consegue passar no exame. Pode fazer uma ação contra um concorrente e pode dizer, eu sou a pessoa mais qualificada. E, então, essa pessoa pode ir até a última instância e o outro funcionário que passou não pode ser nomeado, porque uma vez nomeado, ele não pode ser afastado do cargo. Eis as minhas reflexões. Havendo perguntas, eu tenho disposição para responder, mas eu acho que faz mais sentido responder a eventuais perguntas depois da conferência do meu colega, o Sr. Netesheim. Muito obrigado. Bem, eu devo dizer que o professor Stark foi muito gentil cumprindo o nosso horário, mas eu devo registrar que não sou eu o responsável pela fixação do horário. Por mim, nós ficaríamos aqui ainda há muito tempo ouvindo o professor Stark, mas eu só sou um law enforcement agent, não sou quem faz a lei. Então, por isso, ainda que nós tivéssemos o maior deleite de permanecer ouvindo as lições do professor Stark, eu sou obrigado por determinação da nossa coordenação a, enfim, passar a palavra ao professor Martin Netesheim. O professor Netesheim é professor desde 2000 na Eberhard Karls Universität Tübingen e liciona direito público alemão, direito europeu. O professor Netesheim, além disso, estudou nas universidades de Freiburg, nas universidades de Berlim e de Ann Arbor, e é professor visitante em várias universidades estrangeiras, como Berkeley, Miami, Kyoto e Nanking. O professor Netesheim foi também diretor da Faculdade de Direito de Tübingen e é autor também de uma série de obras que vão num espectro de temas muito grande e que, enfim, apresentam uma produção bastante compreensiva do direito público alemão. Então, eu, desde logo, passo a minha palavra ao professor Martin Netesheim para a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Minas sehr verehrten Damen und Herren, eu freue mich ebenfalls sehr darüber heute hier em Brasília zu Ihnen sprechen zu können. Eu genieße den Aufenthalt in diesem schönen Land, in diesem so vielfältigen Land. Eu freue mich neste dia nesse país maravilhoso. Fico muito contente em ver estudantes, mulheres e homens, assim a Frau Robach, que eu conheço de Tübingen. O colega Strack já disse como se organiza a tutela judicial da Alemanha. Essa foi a sua perspectiva. Eu vou agora emendar e explicar como a tutela just-administrativa é feita naquelas áreas nas quais os órgãos administrativos nacionais não têm mais autonomia e as fontes nacionais também não são mais as decisivas, mas o direito comunitário europeu é mais importante. Podemos dizer que 50, talvez até 70% do direito administrativo na Europa não é mais direito administrativo estatuído pelos órgãos legislativos nacionais, mas é direito europeu, comunitário, da União, que vem de Bruxelas. Assim, o direito referente à organização dos mercados agrários, do direito ambiental, do direito concorrencial, mas também do direito alfandegário europeu. Assim, as senhoras e senhores podem ver que o setor em epígrafe é bem amplo. Qual é a tutela jurídica nessas áreas? O ponto de partida, quando nós abordamos a dimensão europeia, é quem implementa esse direito. Nós distinguimos aqui entre a implementação direta do direito administrativo europeu pelos órgãos europeus e pelos órgãos europeus, por um lado, e a implementação indireta que é feita pelos órgãos administrativos dos Estados-membros da União Europeia. Em princípio, o órgão europeu só pode atuar onde tem a competência. A União Europeia não é um Estado que pode se dotar de competências, não. Ela necessita, ela carece da legitimação dos tratados supranacionais para poder atuar. Onde este não é o caso, os órgãos europeus não podem atuar. Os órgãos administrativos dos Estados-membros devem seguir o dever de lealdade com relação à União Europeia. Como é a tutela jurídica naquelas áreas, nós temos a implementação direta do direito administrativo europeu, onde as normas do direito administrativo europeu, direito alfandegário e outros direitos, mas produzem influência nos Estados-membros. No mérito, as normas do direito de organização europeu, do direito processual europeu e do direito constitucional europeu são aplicadas. Mas hoje nós temos muitas codificações do direito administrativo europeu na implementação dessas normas. Isso diz respeito, sobretudo, ao direito alfandegário, que, entre mentes, está integralmente codificado, mas também no direito ambiental ou na área do direito de subsídios ou no direito referente aos cartais. Nós temos múltiplas regulamentações processualistas que procuram uniformizar o direito administrativo europeu. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia influi muito aqui. Desde o dia 1º de dezembro de 2009, nós temos com força vinculante o direito do cidadão à boa administração. Nós hoje estamos tentando concretizar o que isso significa. Nós estamos pensando o que boa administração pública possa significar. Outros princípios atinentes ao Estado de Direito também entram, por exemplo, a equidade do processo, os direitos de oitiva, os direitos de fundamentação, os deveres de fundamentação. Isso, em parte, está normatizado, em parte, na Carta dos Direitos Fundamentais, em parte, está normatizado por princípios jurídicos não escritos, princípios jurídicos não gerais não escritos. Então, nós temos um corpo extenso e detalhado do direito. Onde a União Europeia atua, a tutela judicial é europeia. Se um cidadão ou uma cidadã ou um Estado-membro se confronta com decisões europeias, o caminho para o controle não é o que acaba de ser descrito pelo professor Starr. Muito pelo contrário, existe um encaminhamento tendencial aos tribunais europeus que estão no Luxemburgo, Corte das Comunidades Europeias. Entre mentes, nós temos três níveis. Em 52, a Corte Europeia das Comunidades Europeias foi fundada, mas hoje nós temos três instâncias. Temos uma primeira instância, os tribunais, e temos na segunda instância, tribunais especializados para questões especializadas. Os recursos processuais mais usados podem ser encontrados na lação de nulidade que permite revogar atos jurídicos de órgãos europeus, da administração pública europeia, que entre mentes está ao lado da Comissão Europeia. Nessas agências europeias ou instituições europeias, por exemplo, o Departamento Ambiental Europeu, com sede em Copenhagen, ou o Departamento Europeu de Marcas e Patentes, em Alicante, na Espanha, ou o órgão de segurança do tráfego aéreo, que foi criado recentemente. Então, trata-se de órgãos administrativos que não estão integrados na Comissão Europeia, mas que atuam lado a lado da Comissão. Aqui se pode usar a ação de nulidade, a ação de impugnação e os tribunais europeus, então, examinam, eles procuram verificar a legalidade e a validade. Uma ação de nulidade não produz efeito suspensivo. O mesmo vale para os outros tipos de ações. Não existe ação de condenação por algo que a autoridade pública tenha feito ou deixado de fazer, mas, na prática, é assim, o êxito de uma ação de impugnação ou de inação, de omissão, produz uma pressão bastante. Quais são os pressupostos de uma ação de nulidade? O direito a apresentar ou ingressar com uma ação é dos Estados-membros, o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa, a Comissão, parte-se aqui de pressupostos especiais de admissão. Mais importante, mas juridicamente mais complexa são as ações interpostas por, apresentadas por indivíduos ou empresas. Sob quais premissas um indivíduo ou uma empresa pode apresentar uma ação direta ao Tribunal das Comunidades Europeias do Luxemburgo? Isso é relativamente claro e simples em casos nos quais um indivíduo ou uma empresa é destinatário ou destinatária de uma decisão da administração pública. Imaginem a seguinte situação. Uma empresa que recebe uma negação fundamentada no argumento do risco da formação de cartéis. e quem sabe também a empresa é multada. Aqui não há discussão de que essa empresa pode ir ao Luxemburgo e verificar a decisão. Vejam o departamento de cartéis, anticartel da Alemanha, que às vezes impõe multas de um bilhão de euros. Então, vocês podem entender que a necessidade de um controle judicial independente é muito grande. Por outro lado, nós temos problemas significativos onde o cidadão ou a empresa não é destinatário, mas é afetado por uma decisão da União Europeia. O Acordo do Tratado de Lisboa diz que se pode solicitar tutela judicial quando o autor é afetado direta e individualmente pelas consequências de uma ação de autoridade administrativa. a jurisdição do Luxemburgo é relativamente generosa no que diz respeito à imediatidade, mais do que os tribunais alemães. Sempre que do ponto de vista da lógica do direito, no fundo, seria necessário que haveria um ato de implementação de uma decisão administrativa. Já a afecção individual é suposta pela jurisprudência quando uma decisão afeta especialmente um indivíduo. Então, o indivíduo ou a empresa devem ser afetados especialmente por um ato administrativo de um órgão europeu. isso acontece, isso se supõe no decreto da organização do mercado agrário. Quando nós temos muitas partes interessadas no direito anti-dumping, no direito econômico, nós tivemos esse caso em produtos que tinham apenas um público muito restrito, a jurisprudência da terceira categoria parte do pressuposto de que existe uma afecção individual quando o autor já foi ouvido no recurso administrativo destacando-se do grupo das pessoas afetadas em geral pela medida administrativa. Pouco clara é a questão até que ponto a tutela judicial judicial a tutela jurídica pode ser obtida contra disposições legais gerais. Existem lacunas de tutela jurídica onde os órgãos nacionais não têm competência para decidir. Tivemos uma decisão importante na área da pesca havia várias medidas de pesca na União Europeia pesca em alto mar e aqui não havia tribunais nacionais com competência tivemos uma situação na qual os direitos os tribunais nacionais não tinham competência por outro lado o tribunal das comunidades europeias disse não se pode impugnar medidas gerais então essa discussão não foi bem concluída e aqui existe o risco de que a ação conjunta dos dois níveis nível nacional e nível europeu leva à produção de lacunas jurídicas isso não pode ocorrer isso não pode acontecer até porque isso não é compatível com a convenção europeia de direitos humanos o sistema de Estrasburgo que dá o direito a tutela jurídica efetiva terceiros podem não podem obter em princípio tutela jurídica a não ser que estejam envolvidos sejam tidos afetados de forma especial pela decisão do órgão administrativo ou pelo processo ações contra concorrentes são bastante importantes no direito de subsídios ou no direito de estrangeiros entre mentes nós temos uma jurisprudência detalhada sobre os atos jurídicos as ações impugnáveis são todas as ações do parlamento e do conselho da europa de especial importância são as medidas do conselho da europa da comissão mas na europa nós não temos uma distinção estreita entre medidas governamentais e medidas administrativas medidas governamentais do conselho da europa ou do conselho e da comissão podem quando produzem esse efeito individual ser impugnadas o tratado de lisboa menciona como razões da ação fundamentos da ação a impossibilidade de questionar o ato administrativo no tribunal nacional em última instância a violação do tratado de lisboa e o abuso do poder discricionário é um sistema que abrange toda e qualquer forma de violação de direitos deve-se dizer no entanto que a ação deve ser interposta deve ser apresentada dois meses depois da medida e o tribunal é relativamente restrito com relação ao controle diferentemente do que disse o senhor Stark onde nós temos um controle bastante forte da discricionalidade os tribunais europeus são muito mais discretos no tocante ao controle da administração pública não existe uma teoria específica da dimensão política mas na prática as avaliações dos órgãos jurisdicionais europeus do Luxemburgo são basicamente aceitas uma densidade maior de controle no fundo só existe em duas áreas uma vez no controle do próprio processo violações procedimentais são combatidas impiedosamente nós temos cada vez mais um controle de fusões que aqui as vezes se verifica que um estado de fatos os suportes fatos não foram bem verificados então aqui o tribunal de Luxemburgo diz há vícios procedimentais no mais os tribunais europeus costumam dizer são matérias complexas são matérias que exigem avaliações juízos de valor que assentam numa apresentação um pouco clara do direito permitindo que o tribunal só faça um controle restrito no caso da condição condenação o tribunal decide pela impugnação pela anulação o tratado de Lisboa permite a tutela jurídica mas também aqui nós podemos observar uma restrição uma reserva bastante considerável existem poucos casos na história dessa sexagenária do tribunal das comunidades europeias que tem resultado em medidas liminares como nós temos agora a questão do direito ao iniciativo implementado pelos órgãos nacionais aqui em princípio vale o seguinte as decisões nacionais devem ser examinadas pelos tribunais nacionais não temos um controle judicial imediato uma competência imediata do judiciário europeu nós temos mais uma vez aqui a separação dos planos nós temos uma competência dos tribunais europeus para a Europa e dos tribunais nacionais para as decisões administrativas nacionais mas os dois planos não estão completamente desligados um do outro muito pelo contrário existe a possibilidade de apresentar de ingressar com uma ação solicitando procedimentos de referência esse processo de referência permite aos tribunais nacionais que a qualquer momento de uma ação o processo seja suspendido solicitando-se ao tribunal das comunidades europeias como decidir uma decisão sobre o caso então o juiz nacional pede ao juiz europeu como o direito europeu deve ser compreendido como ele deve ser interpretado o juiz nacional pode adicionalmente perguntar também se o ato europeu a ser implementado tem validade jurídica porque pode ser que ele seja nulo o que produziria efeitos sobre o ato implementador nacional decisões em procedimentos de referência foram muito importantes nos anos 50 só alguns documentos tinham algumas ações eram apresentadas no Luxemburgo hoje nós temos centenas de ações que são apresentadas no tribunal das comunidades europeias no Luxemburgo este instrumento é o instrumento melhor do desenvolvimento aperfeiçoamento do direito comunitário europeu vejamos os casos que tem uma implicação constitucional de 50 casos 40 dizem respeito a decisões de procedimento de referência isso vale maiormente para os casos fundamentais como o primado do direito comunitário sobre o direito nacional ou os efeitos imediatos do direito europeu em detrimento dos interesses de cidadãos europeus somente um tribunal nacional pode iniciar essa ação junto ao tribunal europeu consultar o tribunal europeu como o direito europeu deve ser aplicado mas o direito europeu administrativo conhece vários procedimentos de coordenação dos diferentes planos administrativos e com isso as possibilidades de uma harmonização os tribunais são definidos nesse sistema do direito da tutela jurídica harmonizada como instâncias decisórias nacionais criadas com fundamento em lei que decide segundo o critério da legalidade que decide com autoridade e que por fim também decide num procedimento litigioso isso também vem ao caso quando nós falamos de efeito vinculante como já disse a qualquer momento de uma ação se pode iniciar o procedimento de referência ao tribunal das comunidades europeias não pergunta se esse processo é relevante para a decisão porque isso importaria numa avaliação do direito nacional que não é da competência mas o tribunal europeu também se pergunta se o caso não está meramente hipotético houve casos nas quais as partes geravam artificialmente um litígio para que o tribunal fosse obrigado a decidir mas isso não funciona mas o professor Stach sabe o professor Stach sabe que já houve tentativas o tribunal já quis avançar sobre os Estados membros não existe a corte das comunidades europeias do Luxemburgo exige que o tribunal nacional descreva as circunstâncias de fato e produza um relatório extenso sobre como a situação se apresenta para o tribunal nacional o acorte das comunidades europeias não quer apenas tratar de questões abstratas quer saber quais indicações a sua quais consequências a sua decisão produz para os diferentes litígios os governos nacionais dos outros membros Estados membros são informados sobre essas ações e convidadas para que se posicionem de de modo que o tribunal das comunidades europeias não se defronta apenas com o tribunal de um estado membro mas eventualmente recebe reações de 15 20 outros tribunais nacionais vocês veem como é difícil aplicar o direito num entorno heterogêneo com 27 estados membros 27 estados membros 27 júri as quais o direito europeu precisa se adaptar em princípio todos os direitos têm o direito para iniciar o procedimento de referência dependendo da resposta do Luxemburgo os tribunais podem decidir mas o tratado de Lisboa prevê uma questão interessante que é o dever dos tribunais de apresentar recurso fazer uma consulta ao tribunal das comunidades europeias porque queremos garantir que quando não há clareza no plano nacional haja uma referência ao Luxemburgo para evitar que haja evoluções paralelas já em 1972 a corte das comunidades europeias disse se isso pressupõe que não haja clareza a corte das comunidades europeias disse também que o dever de apresentar recurso ao Luxemburgo também vale quando o tribunal se nega a aplicar o direito europeu então esse dever de apresentar recurso ao Luxemburgo diz respeito também ao supremo tribunal de contenciões administrativas da Alemanha ao tribunal constitucional federal à corte constitucional na Itália ou à high court inglesa ao passo que em outros estados europeus os supremos tribunais fizeram uso desse instrumento recorrendo ao tribunal no Luxemburgo já o tribunal constitucional federal alemão nunca recorreu ao tribunal das comunidades europeias claro isso permite pensar sobre a relação entre Luxemburgo e Cates rua sede do nosso tribunal federal constitucional também é listo perguntar como o nosso tribunal constitucional federal se posiciona diante do tribunal das comunidades europeias do Luxemburgo o tribunal constitucional federal nunca resistiu abertamente contra o Luxemburgo há algumas semanas eu estive numa conferência no Luxemburgo falei com o presidente do tribunal das comunidades europeias e ele ficou quase irritado que justamente o tribunal constitucional federal alemão não apresenta consulta ao tribunal das comunidades europeias os luxemburgo acham que o tribunal federal constitucional alemão não está considerando devidamente o peso da autoridade europeia na Alemanha a última faceta desse procedimento de referência não isso não depende apenas da vontade dos tribunais nacionales mas isso é também um dever constitucional o tribunal constitucional federal parte do pressuposto de que um tribunal alemão que não consulta o Luxemburgo viola também a constituição alemã e o direito do autor ao juiz legal mais uma vez um exemplo sobre como os diferentes ordenamentos jurídicos os dois ordenamentos o europeu e o nacional se imbricam aqui mesmo em casos de totala jurídica indireta nós temos a totala provisória que deve ser buscada perante os tribunais nacionais que eles também podem apresentar fazer consulta ao Luxemburgo no meio da ação só que o processamento desse recurso dessa consulta pode levar 18 ou 20 meses mas houve três casos animais o tribunal disse existem regras especiais sobre a delegação provisória de normas então a corte das comunidades europeias insiste no seu monopólio só de forma suavizada até aqui senhoras e senhores uma introdução muito superficial a obrigação do ordenamento jurídico europeu e do ordenamento jurídico nacional esta é uma área que entre mentes abrange 50% da atividade dos órgãos administrativos é uma área que entre mentes adquiriu uma importância prática gigantesca muito obrigado pela atenção que eles pensaram trouxe um panorama que talvez nos sirva como um vaticínio daquilo que nós talvez venhamos a viver se tivermos êxito na construção da nossa comunidade supranacional que é o Mercosul de modo que essas duas exposições do dia de hoje trazendo mais uma vez a contribuição do direito alemão para a nossa formação jurídica são de enfim enorme relevância e tornam o nosso seminário um seminário mais rico mais abrilhantado eu por isso agradeço em meu nome e em nome creio de todos vocês e do Instituto Brasiliense de Direito Público as exposições brilhantes que foram aqui hoje proferidas e agradecendo também o professor Stach e o professor Nathesheim eu devo agradecer também bastante penhoradamente àquele que nos propiciou também compreender de modo pleno as intervenções nós que não dominamos plenamente a língua de Goethe por isso agradeço também ao senhor Peter Nauman que foi responsável pela nossa pela nossa tradução então encerrando esse painel eu agradeço mais uma vez ao professor Stach e ao professor Nathesheim muito bom dia a seguir anunciamos um intervalo de 15 minutos para o café após o que retornaremos para a segunda atividade técnica com realização do painel sobre direito administrativo e análise econômica informamos aos participantes que ao final do evento a editora IOB fará sorteio de brindes para concorrer basta se dirigir ao estande da editora IOB montado aqui na roda de entrada e preencher o cupom senhoras e senhores será apresentado a partir de agora painel sobre direito administrativo e análise econômica como presidente de mesa está aqui o professor doutor Gileno Marcelino que é formado em administração e direito pela EBAP FGV e faculdade nacional de direito UFRJ mestre e doutor em administração pela faculdade de administração da USP pós-doutor pela Northwestern University Kellogg's School of Management foi secretário-geral e executivo dos ministérios do planejamento administração previdência e cultura é autor de 12 livros e 60 artigos em revistas periódicas é consultor em planejamento estratégico e gestão pública os nossos palestrantes são a professora doutora Flávia Vera e o professor doutor Ivo Teixeira Gico Júnior com a palavra para apresentar os palestrantes explicar a metodologia desta atividade o presidente de mesa bom dia a todos como nós estamos iniciando com um pouco de atraso e eu conheço o hábito cultural de Brasília meio dia temos que sair nós decidimos aqui com os panelistas que cada um terá 20 minutos para exposição e nós deixaremos mais 20 minutos para debates para que todos possam participar da sessão apresentando a professora Flávia Vera professora do IDP e consultora para assuntos institucionais pós-doutora e professora visitante do Law and Economics Institute da Universidade de Hamburgo Alemanha mestre doutor em direito pela Universidade da Califórnia possui graduação em economia e direito pela Universidade de Brasília e foi presidente em 2007 e é atualmente membro da diretoria da Associação Latino-Americana e do Caribe de Direito e Economia LACRE primeira presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia é pesquisador e analista legislativo do Senado Federal da consultoria do Senado Federal e professora do Instituto Brasileiro de Direito Público será a primeira apresentadora da nossa sessão Bom dia Bom dia É uma grande honra estar participando deste evento do IDP e uma satisfação de ver que o IDP promove eventos internacionais em assuntos tão importantes quanto esse é uma área é um tema que está sendo debatido em todo o mundo todas as universidades semana passada eu estive na Argentina e coincidentemente eles falaram sobre isso eu ouvi o primeiro ministro o ministro secretário-geral da presidência do Chile Christian Laroa eu vou passar aqui falando sobre os desafios do Chile que é uma referência porque é o único país da América do Sul da América Latina que foi que é considerado desenvolvido recentemente e que é um desafio que não que não diz respeito ao Brasil diz respeito ao ser humano a essa dialética essa dificuldade de interação entre Estado e mercado Estado e sociedade então eu vou procurar abordar alguns temas que poderão contribuir para esse seminário eu gostei muito das apresentações de ontem e vou citar vou fazer referência a algumas e como eu tenho formação em economia trabalhei 15 anos com o Samento da União em direito posteriormente eu vou procurar trazer uma abordagem interdisciplinar eu achei muito rico ontem o professor de Berkeley o Daniel Farber ele é chefe ele é presidente do grupo interdisciplinar que trata de energia e meio ambiente não é só uma visão jurídica uma visão interdisciplinar o problema abrange todas as áreas de conhecimento não sei se os senhores estão enxergando os slides esse primeiro slide eu iniciei com ele exatamente por essa minha primeira vivência da economia e no orçamento eu trabalhei com o orçamento da União dentro do Congresso e teve uma vez que o parlamentar responsável o relator ele me pediu que eu incluísse uma emenda para uma dotação para uma escola construção de uma escola numa cidadezinha no Rio Grande do Norte e eu fiz naquela época não tinha muitos computadores não existia isso e o prefeito me ligou desesperado eu não quero escola nossas crianças estão na escola o que eu quero é um cemitério porque os pebas estão comendo nossos difuntos essa era a necessidade daquela população não era escola para o político para o parlamentar idealmente a educação é nobre e ele queria ajudar o município e para ele é conveniente uma escola recursos para investimento e não despesas escorrentes bom então o que fazer eu aprendi desde então que em Brasília sentado aqui em Brasília eu não sabia nada da atividade fim eu comecei a ser contra então essas dotações quebradas para municípios a gente não tem essa informação privada a descentralização é importante na administração pública porque nós não temos informações privadas e em orçamento a gente conhece muito bem o conceito de eficiência que é uma palavra de administração pública está na constituição artigo 37 não é bem não está lá bem com esse ideal mas agora está tendo que incorporar porque eficiência ela inclui três palavrinhas parecidas eficácia seria a gente construir a escola construir completamente acabou a meta foi construir a escola ela foi construída portanto foi eficaz a escola foi construída com baixo custo então ela foi eficiente agora atingiu o objetivo daquela comunidade não era o cemitério que eles queriam então não foi efetivo quando o Estado tem que se relacionar com a sociedade e é uma relação que vai e volta da gente saber do que eles precisam e poder estar atuando conforme gastando o mínimo possível de recursos públicos e a sociedade é o mercado nós somos mercado o mercado é que produz o mercado é que paga os impostos é que banca isso somos nós então esse intercâmbio é extremamente necessário esse canal de comunicação academia tem um papel extremamente importante então esse slide é só para começar entendendo essa lógica isso aqui é a escultura famosa do Seschiate de justiça eu gosto muito do Seschiate sou admiradora e ela ela se inspira na estátua de Berne em que eles tampam eles tampam os olhos da estátua a espada significa impor a lei aplicar a lei em inglês é enforcement é difícil traduzir e a venda nos olhos significa imparcialidade por quê? porque o juiz não pode olhar eu gosto mais é uma mulher bonita vou favorecer a ela ou é pobre pobre ou é rico ou é mais poderoso ou é meu primo ele tem que ser imparcial essa é a lógica da justiça pelo menos é o conceito que a gente compreende não é o que acontece aqui no Brasil em vários lugares do mundo inclusive nós temos a previsão de justiça social a nossa constituição é um desafio para mim essa venda nos olhos nós temos uma belíssima estátua aqui no IDP ela significa uma falta de visão das consequências pelo judiciário e pelo administrador público ele não tem informação privada e não vai ter nunca esse é o grande desafio então eu queria trazer essa estátua porque para mim ela tem um símbolo muito grande e esse slide aqui é usado em todos os cursos de Direito e Economia no Brasil afora o Jacomo Balbinoso e eu trouxe só para complementar que isso aqui vem de 1916 é um juiz importante dos Estados Unidos e ele diz que um juiz como ele que não estuda economia pode bem se tornar um inimigo público na verdade não é estudar economia na verdade é se valer de todos os instrumentos métodos modernos oferecidos pelas demais ciências sociais aplicadas para essa nobre importante tarefa que os operadores do direito de forma geral estão tendo no Brasil quando a gente vai em qualquer debate seminário sobre qualquer assunto pode ser sanitário questões de saúde pública aí tem um seminário de direito sanitário sempre o direito ele abraça todas as causas das sociedades tudo passa pelo jurídico eu acho que a gente deveria não só passar a ter prêmios laureados com prêmio Nobel em economia e não esses simbólicos só em da paz para o presidente Obama e o da África do Sul né Mandela Mandiba Mandela mas também para operadores do direito porque eles estão tendo uma grande parte das responsabilidades de tomada de decisão né que ensejou o public choice só para falar rapidamente eu espero que eu tenha muitos slides eu vou tentar ir mais rápido eu participei do processo constituinte não teve vontade do legislador é como uma vez o professor Nelson Jobim falou aqui num seminário no IDP foi uma compilação de interesses de ideais de ideologias você bota tudo num saco tudo que estava ali tramitando fez parte disso qual foi a consequência a consequência é essa confusão que a gente está tendo que resolver agora gerações seguintes conflitos de direitos como é que a gente consegue conciliar direito de propriedade e função social da propriedade assim por diante dignidade da pessoa humana assim por diante nós tivemos um caso recente de um ancião uma pessoa mais idosa que entrou na justiça no Rio Grande do Sul porque ele não queria pagar o aluguel baseado na dignidade da pessoa humana ele queria quebrar um contrato baseado na dignidade da pessoa humana o juiz que era uma pessoa pró justiça social porque tem juízes das duas linhas e aí tem conflitos que também gera insegurança jurídica disse coitadinho eu estou aqui para fazer justiça social e decidiu o favor do ancião o que que os senhores acham que aconteceu com o mercado de aluguel para pessoas mais idosas no Rio Grande do Sul então o efeito que ele queria não era agradar aquela pessoa fazer e coitado da família que precisava daquele aluguel para completar a renda quer dizer a gente fica interferindo no mercado e o mercado reage mercado somos nós efeitos perversos insegurança jurídica operadores do direito de forma geral e eu falo operadores do direito porque eu incluo todas as áreas legisladores magistrados professores alunos todo mundo que que seja ou que participa da administração pública também tem dificuldade de enxergar as consequências o problema que houve no mercado para idosos essa é a consequência real ele prejudicou para todos os idosos a intenção é boa o inferno é pavimentar de boas intenções eu não estou preocupada com intenção estou preocupada com consequências nós deveríamos estudar e estimular e eu valorizo muito essa iniciativa do IDP o Ivo também aqui na Católica de modernizar a pesquisa jurídica trazer um enfoque interdisciplinar se fazer valer de todos os métodos existentes mesmo que falhe eu não acredito muito nessa teoria dos jogos a econometria estatística números confundem a minha cabeça tudo isso ajuda é muito importante por quê? porque nós queremos resultados nós estamos preocupados com direito e consequências uma modernização da gestão pública o nosso professor conhecido na área de direito administrativo eu conversei com ele ele não pôde vir ele foi para um congresso Diogo Figueiredo Moreira Neto ele diz claramente são quatro paradigmas pós-moderno da administração pública legitimidade eficiência incluindo aqueles três ideais finalidade e resultado por que isso? isso é o que se busca e quando os legisladores ou quem estiver trabalhando no congresso ou quem estiver trabalhando com a interpretação das leis no judiciário a decisão a implementação tem que ter isso em mente recentemente em 2008 foi assinada a carta ibero-americana de qualidade em gestão pública em El Salvador vários países da América Latina e da Península Ibérica e agora está em moda a Península Ibérica junto com a América Latina via Láctea eles buscam discutir porque é um tema que transcende fronteiras é um tema é um desafio como que o Estado vai poder fazer atingir a necessidade final da população se ele não tem informação privada qual é a forma mais eficiente é como se a gente estivesse querendo trazer a eficiência da iniciativa privada para dentro do governo é possível? vamos ver as pessoas estão buscando isso então uma gestão pública centrada no serviço ao cidadão o objetivo final é o cidadão não é o sonho não é a teoria do do gestor público não é realmente efetivamente o cidadão e o resultado então eles discutiram isso discutiram expectativas do cidadão as metas pré-estabelecidas e esses slides estarão disponíveis no site do IDP então não tem necessidade de correr escrever é só tá e eles falaram muito em economicidade lógico trata-se de recursos públicos dinheiro do contribuinte dos nossos nós pagamos nós pagamos quase a metade do nosso tudo que a gente ganha é pago para o governo então nós queremos resultados isso que faz a diferença entre um país desenvolvido e subdesenvolvido você vai criar um valor público então essa dotação só que nós temos um grande dilema por uma questão de controle o orçamento é feito antes a dotação orçamentária é prevista antes por um gasto posterior quem está aqui no mercado quem tem casa a gente vive na sociedade a gente sabe que nem sempre os gastos são do jeito que a gente pensa a gente tem que ter uma margem então como criar incentivos como trazer essa mão branca de Hermes do mercado para dentro desses contratos entre governo e iniciativa privada para gestão contratos públicos privados contratos de concessão é um desafio como fazer o controle por um lado você tem um principal que é o Estado o Estado tem que controlar por outro você tem o agente ele que tem informação privada o Estado não tem agora o Estado vai ter que prever o preço ontem no jornal primeira página do jornal do Correio Brasiliense estava esse aqui eu coloquei achei perfeito Dilma vai privatizar aeroportos de Brasília e assim vai será que ela não está esse dilema privatizar é mais eficiente como administrar esse grande desafio essa oportunidade que o Brasil está tendo de hospedar de promover esses jogos olímpicos Copa do Mundo 2014 2016 nós temos que investir em infraestrutura Barcelona usufruiu da oportunidade Grécia não como que a gente vai ser uma Barcelona melhorar porque o Brasil tem um grande potencial franel cinco minutos vou correr nós tivemos as palestras do governador Antônio Anastasia e ministro Benjamin Zimler extremamente coerentes e elas se encaixam ministro o governador ele como autoridade na área do executivo ele está trazendo a preocupação em modernizar em ter uma meritocracia planejamento tudo o que foi falado um arranjo institucional e ele falou faltam dados nós queremos resultados nós temos que mudar a cultura os arranjos institucionais as leis como interpretar as leis ele acredita que o governo possa ser tão eficiente como a iniciativa privada o ministro Benjamin Zimler como presidente ministro do TCU o órgão de controle em nível federal e ele não tem como entrar nos entes estaduais da federação porque ele é só em nível federal mas ele está participando como ele falou de um projeto de lei para uma lei referência nessa área se fazendo valer dessa oportunidade dos jogos então foi muito coerente com tudo isso e com essa discussão nessa carta ibero-americana resultados produtos insumos quando a gente vai dar um enfoque da análise econômica do direito é importante ter em mente que contratos eles são feitos já antecipadamente eles são oferecidos pela administração pública eles não são simples esses contratos de infraestrutura que podem ser feitos via concessão ou parcerias público-privada eles têm um risco inerente à relação contratual você tem uma elevada complexidade valores vultosos enormes muito dinheiro envolvido muito risco e uma dificuldade de previsão desses riscos e os contratos não serão nunca completos ninguém tem bola de cristal eles serão intrinsecamente por definição incompletos então como administrar isso tem um problema que o nosso ambiente econômico como de todos os países e jurídico é repleto de imperfeições e incertezas falta informação privada como eu falei nós não temos noção quanto que vai custar isso nós teremos que saber dentro do escritório do governo não lá fora no mercado é muito difícil vai com certeza acarretar impactos nas outras instituições dificuldade de supervisão ou seja o estado vai ter essa dificuldade esses são alguns dos desafios tem custo de transação que nós adoramos isso na área análise econômica do direito mas é um conceito que até o que trouxe para essa área que é o Ronald Coase ganhou até um prêmio Nobel por isso então é importante isso é um custo da burocracia o custo de trocar ideias e quando um magistrado um gestor público ele vai balançar compensar ver custos e benefícios do custo de transação dificuldade que tem para poder negociar e o custo de informação um sendo maior ele vai delegar o outro sendo menor ele vai decidir então tudo isso é pensado na análise econômica do direito como distribuir os riscos inerentes qual a partilha ótima de risco nessas relações é muito difícil não é um assunto valorativo é um assunto técnico que tem que ser tratado de forma objetiva muito sério os contratos devem ser capazes de resolver conflitos distributivos entre as partes e absorver choques externos e nós temos que observar tanto o ministro Zimler quanto o governador falaram uma modernização da abordagem da análise interpretação do direito administrativo o ministro chileno e eu vou falar rapidamente que eu devo ter menos um minuto meu tempo é importante porque ele está tratando de gestão pública a gente tem que olhar é importante essa iniciativa do IDP porque nós temos que olhar o direito comparado nós temos que olhar experiências fora ele citou algumas estratégias do Chile porque ele acha que o Chile está vencendo o Chile mês passado 27 de fevereiro teve um grande terremoto de 10 casas uma foi destruída 60 bilhões de dívida de gastos para poder reconstruir o país pessoas sem emprego pessoas sem casa eles estão diminuindo e é uma essas são as nove prioridades deles e eles têm executado isso nos últimos cinco anos sete anos facilidade para empresas abrir eles estão estimulando a iniciativa privada eles acreditam na iniciativa privada eles estão abrindo para o comércio internacional mais de 20 FTAs que é free trade agreements acordos de livre comércio política fiscal eles estão preocupados em cortar gastos e diminuir impostos diminuir a carga tributária diminuir o tamanho do governo eles estão muito felizes em dizer que ano que vem eles vão ter um crescimento do PIB maior do que o crescimento do governo investimentos em energia o Brasil tem um potencial enorme quando ele estava quando ele começou a falar do Chile e gente e é um debate importante o Brasil está de parabéns mas é um bem que vai se tornar escasso flexibilização de normas trabalhistas no que se refere ao horário nós temos essa herança do nosso da nossa CLT e a gente tem que entender que isso é um mercado isso é um mercado contratual entre as partes então isso também é tema para debate reformas para garantir direito de propriedade e eles também tem bolsa família bolsa escola mas sempre com uma transferência condicionada eles exigem que a mãe esteja trabalhando que comprove carteira de trabalho que os filhos estejam na escola e assim vai e abertura política esse debate aqui esse seminário é justamente isso é uma conversa com a sociedade com autoridades do executivo do judiciário e a COMPED que é o conselho nacional de pesquisa e pós-graduação isso aqui é importante está cada vez mais trazendo esses debates tem prêmios são dois eventos anuais e quem é da área acadêmica tem que participar o IDP está criando está facilitando e vai tornar disponível para todos os alunos meios modelos acesso a dados para se produzir trabalhos artigos estimular a produção de artigos e intercâmbio com outras universidades do mundo afora nós temos associações que são importantes e por último eu gostaria de concluir da mesma forma que a democracia está sendo instigada nos países da África nos países da Árabes por meio de internet vamos aproveitar essa tecnologia vamos aproveitar não só para promover para estruturar esse aparato estatal mas também uma melhor gestão pública mas também com essas trocas de informação essas redes sociais essa comunidade internacional é importantíssima para a modernização da nossa administração pública muito obrigada obrigado professora Flávia eu acho que fez uma excelente introdução ao nosso tema de análise econômica do direito e o professor Ivo Teixeira vai complementar agora essa observação graduado em direito pelo UNB mestre com honra máxima em direito pela Columbia Law of School Nova York doutor em direito pela USP e doutorando em economia pela UNB atualmente é professor de análise econômica de direito na Universidade Católica de Brasília ou CB além de ser membro fundador da Associação Brasileira de Direito e Economia e editor-chefe da Economic Analysis of Law Review tem experiência na área de direito com ênfase em direito comercial concorrencial e regulatório é professor do Instituto Brasiliense de Direito Público professor Ivo bom dia senhores vamos ver se eu consigo mexer nesse trocinho bem gostaria de começar com os senhores brevemente antes que os senhores puderem almoçar sobre a ordem econômica administrativa estando numa casa de direito constitucional e discutindo administração pública é interessante que a gente reflita um pouco sobre as dificuldades e a relevância do direito administrativo ou simplesmente da administração pública relacionada a questões do que nós tradicionalmente chamamos de ordem econômica então eu optei por falar sobre a ordem econômica administrativa e eu gostaria que os senhores prestassem atenção a crescente complexidade e dificuldade das questões que eu vou lhes apresentar primeiro problema a ordem econômica os senhores bem sabem que os fundamentos da ordem econômica são trabalho humano dá para apagar essa luzinha aqui vou enxergar melhor livre iniciativa na busca do que? na busca da existência digna vocês entenderem melhor já que vocês não estão enxergando trabalho humano mais livre iniciativa são os fundamentos da ordem econômica na busca do que nós queremos dizer que é existência digna pois bem e na busca desse objetivo nós devemos nos guiar pelos seguintes princípios propriedade privada inciso 2 do artigo 170 função social da propriedade artigo 3 isso nos leva necessariamente a livre concorrência que em última instância nos leva a defesa do consumidor todos os princípios da ordem econômica a inter-relação entre eles é altamente complexa e normalmente pouco estudada pelos juristas e os senhores devem se lembrar do artigo 173 que simplesmente nos diz que a exploração econômica estatal é excepcional ou seja em 1988 ainda que tivéssemos um balaio de gato de interesses foi feita uma opção em nossa sociedade por uma sociedade capitalista capitalista no sentido de optar por deixar o cidadão construir livremente os seus desígnios e com isso nós conseguiríamos de alguma forma alcançar uma existência mais digna e eu vou mostrar para os senhores como isso está dentro da estrutura do capítulo da ordem econômica o que eu quero mostrar até o final para os senhores dada a ordem econômica nós temos quatro grandes desafios previstos com graus crescentes de complexidade e graus crescentes de falta de estudo e graus crescentes de ineficácia nós vamos começar com a defesa da concorrência quando ela falhar regulação quando ela falhar a defesa comercial e depois nós vamos para o planejamento pois bem defesa da concorrência os senhores viram que um dos princípios da ordem econômica é a livre iniciativa e a livre concorrência para isso serve portanto o direito da concorrência lê 8884 e algo que os senhores não estão acostumados não costumam ver não costumam estudar eu também não vi da minha faculdade porque não é da nossa cultura a concorrência não é da nossa cultura e vocês sabem porque a concorrência não é da nossa cultura porque a concorrência é dura porque vai haver ganhadores e perdedores porque não se pode adotar medidas anticompetitivas e é difícil acreditar que nem sempre o pequeno vai perder mas tudo isso é verdade em toda e qualquer concorrência quem nunca praticou um esporte que diga o contrário é por definição de toda e qualquer concorrência que alguém vai perder que quanto mais importante mais dura é a concorrência e que pessoas tentarão aplicar táticas não muito adequadas e que por isso você precisa do direito e a história nos mostra que nem sempre é o grande que ganha vocês podem ver por exemplo hoje a maior empresa do mundo o Google há 10 anos atrás não existia só que você precisa acreditar que a concorrência vai levar ao vencimento do melhor essa dificuldade pois bem a concorrência em última instância protege o consumidor e por que protege o consumidor porque nos dá mais opções melhores produtos mais baratos e a concorrência também é muito boa no campo das ideias como é que os senhores sabem que o que os senhores acreditam é bom é importante que os senhores tenham exposição a ideias diferentes é por isso que a gente acredita em liberdade de expressão o que é liberdade de expressão se não a mais profunda e irrevogável crença no mercado de ideias eu não vou controlar ideias eu vou deixar todo mundo jogar as ideias por aí mas o que você achar bom você pega mas o que você achar bom você deixa pra lá só que a gente costuma ver isso como mercado a gente não costuma ver isso como mercado de ideias a gente costuma ver isso como liberdade de expressão pra mim é simplesmente concorrência pois bem como é que a gente defende concorrência no Brasil e daí a sua relação com a administração basicamente pelo sistema brasileiro de defesa da concorrência hoje no Brasil a efetiva defesa da concorrência é realizada pela SDE do Ministério da Justiça pela CIA do Ministério da Fazenda e pelo CAD é um arquivo vinculado ao Ministério da Justiça ela é eminentemente administrativa os senhores dificilmente verão a questão concorrencial nos tribunais e normalmente quando acontecer vai estar sendo mal conduzido e mal decidido por quê? porque nós não fomos treinados na graduação pós-graduação em nenhum lugar em concorrência quantos dos senhores já realmente leram a lei 8884 aqui? um dois quantos dos senhores realmente leram todo o capítulo da ordem econômica na Constituição? uou aumentou para 5 a gente chega lá pois bem o papel do judiciário nesse caso é pequeno e é pequeno não porque o judiciário não é importante é pequeno simplesmente porque o judiciário não está preparado para lidar com essas questões então o grosso delas é tratado administrativamente isso significa administração pública esse é o nosso primeiro problema concorrência é ótimo mas os concorrentes não gostam da concorrência então é necessário que o direito intervenha para toda vez que eles estiverem aprontando alguma a gente lembrá-los que eles têm que concorrer e não aprontar cartel excessiva concentração etc etc ok? mas lamentavelmente nesse contexto o papel do judiciário é pequeno só que a vida não é perfeita as coisas não são sempre como a gente deseja e portanto muitas vezes o mercado falha não adianta achar que o mercado vai resolver tudo os senhores tem faca em casa não tem? quantos tipos de faca os senhores tem? tem aquela pontinha agudazinha que corta a carne bem aí você tem uma redondinha para passar requeijão aí você tem uma grandona para cortar pão uma maior ainda para sei lá o que as mulheres fazem com aquilo além de ameaçar os maridos mas vocês têm várias facas o que isso quer dizer? você tem vários instrumentos e cada uma tem uma utilidade o desafio diante dos senhores é entender que instrumento jurídico serve para que utilidade os senhores são treinados a achar que ah, eu aprendi direito concorrencial então agora é direito concorrencial para tudo falso direito concorrencial é para quando o mercado funciona ou quando ele está derrapando só que nem sempre ele funciona há falhas de mercado voltando ao arca bolsa geral nossa primeira etapa é defesa da concorrência não é à toa que a nossa constituição prevê que o estado pode combater o abuso do poder econômico só que quando falha o mercado eu preciso de regulação regulação é um complemento da concorrência e regulação é eminentemente realizada pela administração pública porque novamente requer sofisticação informações que o judiciário por exemplo é incapaz de obter fica imaginando um juiz num gabinete assessorado por juristas com 4 mil casos nas costas dele ameaçando cair em cima da cabeça dele ter tempo para calcular qual é o preço adequado para uma assinatura de televisão improvável para não se dizer impossível o que acontece nós temos falhas de mercado o que são falhas de mercado poder de mercado é uma primeira grande falha se há poder de mercado o mercado vai falhar segundo externalidades sejam elas positivas ou negativas terceiro grave simetria de informação entre outras mas isso apenas para ilustrar que mercados falham e se mercados falham nós precisamos de intervenção mas que tipo de intervenção intervenção regulatória em geral realizada por entes reguladores como Banco Central a CVM a Anatel a ANP a ANEL e outras mais uma vez os senhores podem ver ali pequenininho microscópico lá no cantinho se você não está enxergando vai ao seu oftalmologista é o papel do judiciário por quê? não porque o judiciário não seja importante é simplesmente porque ele não tem os instrumentos para lidar efetivamente com essas questões regulação em geral são questões de massa o judiciário lida com micro questões é por isso que dificilmente você vê grandes questões regulatórias sendo resolvidas no judiciário elas são resolvidas em geral em agências reguladoras e portanto dentro da administração pública isso é um grande desafio agora percebam que quando você vai para a regulação você está num mundo mais difícil que no mundo da concorrência então apesar da regulação servir para complementar a concorrência a sua vida só está ficando difícil então quando você vai para a regulação as coisas pioram pioram no que sentido é mais difícil é mais custoso você conseguir fazer o seu trabalho e é mais improvável que você consiga alcançar tudo que deseja agora às vezes a nossa sociedade não quer concorrência ou acredita que ainda não está pronta para concorrência e isso está previsto na nossa constituição quando isso acontece nós temos o que? nós temos a defesa comercial veja na concorrência eu queria matem-se senhores produtores e ofertantes porque eu quero que o consumidor tenha os melhores produtos mais rápidos mais bonitos e mais baratos não estou preocupado com o concorrente estou preocupado com a concorrência porque ela gera benefícios para o consumidor na regulação eu estou preocupado com o que? o mercado falha em certas situações o mercado não é suficiente e portanto a concorrência não vai ser suficiente para me dar o resultado socialmente desejável mas em última instância ainda no mundo regulatório é isso que eu desejo eu desejo simular o mais possível o resultado da concorrência na defesa comercial o jogo muda na defesa comercial o jogo muda para defender o comércio e aí eu quero dizer o comerciante e não o consumidor então a defesa comercial a lógica dela ela é produzir a indústria nacional ela também é conduzida por órgãos administrativos vinculados ao MEDIC DECOM CAMEX SESEX e você está preocupado com o que? com ameaças estrangeiras contra a indústria nacional vejam que a lógica mudou em defesa comercial não se conversa sobre consumidor e não se conversa sobre concorrência interna se conversa sobre concorrência externa contra o nacional então já estou protegendo a indústria nacional já não estou mais olhando o consumidor medidas típicas de defesa comercial medidas anti-dumping salvaguardas medidas compensatórias subsídios até mesmo medidas fitossanitárias por quê? porque muitas vezes medidas fitossanitárias são usadas como mecanismos de proteção contra concorrentes tanto por nós quanto pelos outros países essa lógica que estou lhes apresentando não é menos verdade nos outros países inclusive principalmente nos Estados Unidos não é à toa que a gente tem muita dificuldade de exportar suco de laranja cana-de-açúcar aço ou seja tudo que a gente ganha deles de disparado a gente tem enorme dificuldade de exportar para eles é a mesma lógica mas isso não quer dizer que o nosso desafio enquanto administração pública seja menor porque essas medidas essas ferramentas são manejadas pela administração pública mais uma vez o papel do judiciário nessas questões é desprezível são pouquíssimos casos que efetivamente são discutidos na justiça e quando são normalmente são resolvidos em questões processuais prazo discricionalidade essas coisas que vocês já estão acostumados pois bem e se não bastasse tudo isso às vezes o governo quer controlar o próprio processo então a nossa constituição prevê essa hipótese mas ela diz que em caso de planejamento que é o último ponto o governo pode planejar para os entes públicos os senhores os cidadãos são livres o planejamento pode ser meramente indicativo o estado não pode de acordo com a nossa constituição impor aos senhores as metas que ele deseja mas tenho certeza que ele pode botar o dedinho e mudar bastante o resultado do jogo isso é o que a gente chama de planejamento e vejo que em planejamento já não há mais critérios objetivos claros não há mais absolutamente nenhum arcabouço geral cabe qualquer coisa aqui dentro nem a constituição nos oferece um arcabouço específico para isso nem há uma estrutura jurídica prévia que lhe permita limitar ou efetivamente esquadrinhar o que nós vamos lidar com quando usamos planejamento a grande pergunta é quando que faz sentido planejar vejam que eu fui desde o ponto em que eu vou deixar você livre se você aprontar eu vou interferir mas suavemente com direito concorrencial é só se você praticar coisas anticompetitivas se isso não funcionar eu vou regular você e se isso não funcionar eu vou proteger o nacional e se isso não funcionar eu venho para o planejamento planejamento oferece enormes enormes desafios o principal dele é informar se vocês já tentaram planejar a casa dos senhores nós vamos sair daqui às oito da manhã nós não vamos gastar mais do que 42 litros de água por banho tentem fazer isso vejam se os agentes se comportam como os senhores gostariam que eles se comportassem principalmente seus filhos e a sobremesa se os senhores não conseguem administrar os seus filhos vou nem dizer o seu marido imagine o governo efetivamente administrar enormes setores da economia altamente improvável porque você teria que conseguir obter informações relevantes em tempo real e conseguir processá-las a tempo de tomar as medidas e depois de tomar as medidas os seus agentes já que o Estado não existe ele tem agentes deveriam implementar elas do jeito que você queria o único exemplo que resolve vou simplificar tudo isso num único exemplo quem aqui foi fazer vistoria do carro nos últimos tempos no Detran funciona perfeitamente e é rapidinho não é? quem teve essa experiência por favor me avise porque se nem para vistoria no Detran a gente consegue obter um serviço que os senhores acreditam ser de qualidade imagine se eu amplio isso para indústrias muito mais amplas então vejam que esse é o desafio do planejamento por exemplo historicamente nós tivemos algum sucesso no álcool hoje nós somos o maior país produtor de álcool mas os senhores não se lembram por exemplo do fracasso retumbante da lei de informática os senhores são muito novinhos para lembrar quando o Windows ainda não dominava a nossa vida e eu era obrigado a comprar por milhões caixotes esquisitos com telas verdes esquisitas com programas mais esquisitos ainda ou os senhores não se lembram quando Fusca era o melhor carro do mundo tem o que? 15 anos isso? um pouco menos? um pouco mais? por que isso? porque nós adotamos medidas protecionistas vejam que enquanto o resto do mundo usava carros infinitamente melhores que os nossos a gente estava achando que Fusca era o que há então veja isso é natural porque a partir do momento em que você permite o planejamento o que que acontece? o planejado passa a ter um enorme interesse em ser amigo do planejador não é verdade? e esse é o grande perigo é difícil você planejando criar concorrência e você tem uma enorme possibilidade de captura do planejador então vejam que todos esses instrumentos estão à nossa disposição isso não quer dizer que os senhores vão começar a cortar pão com faca guinço aquelas enormes que os senhores vão passar requeijão com faca de corta-pão e nem que os senhores vão começar a comer sopa com garfo o que que eu queria só passar a mensagem de hoje para os senhores um enorme desafio e para cada desafio há um instrumento todos imperfeitos mas alguns mais adequados para certas finalidades do que outros cabe aos senhores cabe ao nosso estado cabe à nossa sociedade identificar qual para o que e entender e entender que é assim que funciona a vida e fazer o melhor para que a gente alcance felicidade é isso que eu espero para os senhores obrigado como os dois panelistas são muito convincentes terminou passando um pouquinho do tempo e o planejamento nunca funciona no horário certo então vamos ter menos tempo para as perguntas mas vamos fazê-las de qualquer maneira eu sugiro que a gente limite as cinco perguntas imagino que o tema venha despertar muitas outras dúvidas para termos tempo de sair até meio dia tanto e para ser mais objetivo podemos simplesmente levantar e perguntar naturalmente eu gostaria que se apresentasse antes da pergunta alguém quer perguntar que horas que é o almoço eu até faria um pequeno estímulo só um minutinho enquanto eu lembrei agora de um episódio que ilustra muito bem a palestra do Ivo e da Flávia o famigerado confisco do plano Coral a ministra Zélia Cardoso de Nero naquela época para os que nem todos são dessa época mas enfim explicando o fracasso do plano dizia o seguinte o plano foi perfeito mas os agentes econômicos não se comportaram como deviam por favor bom dia meu nome é Jaqueline eu queria perguntar aos dois palestrantes como que se introduz essa técnica no judiciário além dos cursos de formação vocês tem algum exemplo de alguma outra estrutura de organização do judiciário não sei colocando economistas contabilistas na assessoria de um gabinete por exemplo ou outra estrutura administrativa uma vara especializada por exemplo vamos supor em tribunal de justiça especializada em revisão de contratos esse tipo de estrutura como que pode ser aperfeiçoada a técnica dentro do judiciário tanto estruturalmente como em curso de formação não sei ótima pergunta Jaqueline o que eu tenho visto nos debates é que o problema é de valores é de ter a cabeça aberta para a necessidade de uma mudança e eu acho que começa pela educação dos operadores de direito de uma forma geral cursos de direito de desenvolvimento cursos interdisciplinares análise econômica do direito ou direito da economia tem aí uma questão e dentro do judiciário a CNJ é um bom exemplo de que muitas pessoas já estão prevendo essa necessidade ele já foi previsto na constituição e eu tenho visto muitos trabalhos extremamente interessantes sendo produzidos para que a gente melhore como pessoa a primeira coisa é o autoconhecimento é o primeiro passo você identificar o problema identificar o que está incomodando para a gente consertar a mesma coisa no judiciário e para isso nós precisamos de dados todo mundo tem que cooperar e para o conselho nacional de justiça isso está sendo feito os tribunais estão cooperando essa informatização a tecnologia que é um produto do mercado está ajudando o judiciário o executivo todos os setores porque o que a gente quer é saber essa política pública qual a consequência dela a gente não quer só saber metas você olha na internet você só vê metas eu não quero as metas eu quero o resultado efetivamente quantas pessoas o que aconteceu a minha casa minha vida será que as mulheres realmente estão passando a propriedade por nome delas está tendo qual a consequência para a gente poder avaliar melhorar como pessoa melhorar as instituições precisamos de dados e pesquisas que são feitas pelos senhores então eu vejo como a educação a forma melhor e eu vejo que muita gente muitos setores dentro do legislativo foi criado o centro de estudos da consultoria é um órgão separado e ele está buscando fazer perguntas que a gente pensa que são triviais legislador para que essa lei quanto que vai custar quais são as estruturas necessárias para implementar para que essa lei não fique uma lei morta são perguntas básicas nada de profundidade de métodos de econometria de estatística isso aí é possível também e aqui no IDP nós estamos fazendo parcerias com faculdade da PUC do Rio de São Paulo que é econometristas para a gente começar porque é também uma área de especialidade a gente não vai se especializar em econometria nem dentro da economia as pessoas são especialistas em econometria é uma área muito específica você procura um cirurgião específico para aquilo mas você sabe que existe isso que é importante a gente precisa saber os dados e analisar os dados é isso já falei demais agora vou passar para o Ivo não fui muito eficiente breve está pronto? um, dois, três já um estudar dois a maioria dos magistrados com quem eu tenho tido contato me perguntam incessantemente como saber eles já tem consciência eles já estão tentando descobrir como três acabou essa brincadeira de ter faculdade de direito de cinco anos onde você fica estudando texto de lei hermenêutica esse é o passado a única forma de resolver isso é os senhores vão estudar alguma outra coisa pode ser arte literatura sociologia biologia química engenharia mecânica engenharia mecatrônica informática não me importa você vai estudar outra coisa depois você vai estudar direito afinal de contas o direito trata de todos os ramos da atividade humana então primeiro você sabe alguma coisa depois a gente vai estudar direito isso é para os filhos dos meus filhos não para você e não para mim então fique feliz mas não chore e por último estudar é isso o direito está se transformando em uma ciência verdadeira antigamente antigamente né uns anos atrás meu pai me dizia economia é uma ciência direito não é direito está tendo que ser uma ciência e ciências não bastam esse essa lei está aí é o que a gente vai aplicar não vamos criticar essa lei vamos repensar essa lei vamos além do que exatamente completando o Ivo é isso espero que a gente muito bem Marcos eu queria só em que indagar eu acho assim não sei também se vocês compartilhem também dessa mesma ideia que talvez essa dificuldade que se tenha de se recorrer ao próprio judiciário nessas questões isso dá ao fato também da morosidade do judiciário que essas questões de regulação se você não resolver já foi então assim você não tem tipo cinco anos a gente vê agora que agora que se solucionou alguns problemas dos expulsos inflacionários de 1991 91, 92, 93 plano colo plano verão se resolve isso agora em última instância nos tribunais então pelo que eu vi muito pouco mas já vi sobre a regulatória que assim se for agora se não for já não adianta mais então você vai impor a medida para a concorrência cinco, dez anos depois do fato que foi gerado não sei se talvez também seja além da ignorância que realmente se sabe pouco sobre isso se estuda pouco nos cursos mas também se essa morosidade do judiciário se ela também não é responsável por esse ínfimo papel desse poder no direito regulatório e também assim também essa ampla divulgação dos outros meios de solucionar os conflitos por exemplo a conciliação a arbitragem são bem mais amplos e até às vezes até quem perde nem vai recorrer ao judiciário porque sabe que vai demorar tanto que talvez isso não interesse mais eu queria só saber se vocês me compartilham com isso então acho que não tem muita coisa a ver não eu achei perfeita a observação entendeu a ideia eu estou feliz que eu acho que o senhor entendeu muito bem a ideia da gente e do que a análise econômica fala e o juiz Eastenbrook disse em 1987 virou uma frase comum ou conhecida que o mercado move-se a passos largos enquanto que o judiciário não nenhum país não é prerrogativa nossa não uma combinação letal né eu diria que você tem dois problemas você tem um problema de despreparo e você tem um problema do tempo o debate do judiciário é um fenômeno mundial não é um fenômeno brasileiro apenas acontece em todo lugar e aí eu volto a minha analogia com facas você tem instrumentos adequados para certas coisas algumas questões talvez questões mais fundamentais possam aguardar um tempo mais e passar pelo processo judicial outras não vai ser natural que isso aconteça agora que a lentidão do judiciário é um problema de administração pública isso é e você tem arbitragem para concorrer que tem maior especialidade não é necessariamente mais barato mas minimiza esse prejuízo dessa incompatibilidade de tempo então muitos contratos administrativos concessão PPP público e privado vão recorrendo essa alternativa o judiciário fica não gosta dessa concorrência é uma concorrência então eles começam a criar juizados especiais especializados e é ótimo para a gente nós usufruímos disso é isso bom uma vez mais a realidade supera o planejamento já sou meio dia e fica a critério de vocês se quiserem fazer uma última pergunta tem uma escondida ele está meu nome é Raimundo eu fiquei muito impressionado ontem com a palestra do governador Anastasia sobre a meritocracia mas ele falou muito em trazer essa questão da concorrência para dentro do serviço público e eu sou funcionário público eu me lembro há uns anos atrás a Folha de São Paulo por exemplo avaliava os senadores pela quantidade de projetos que eles apresentavam e tal isso não é sadio eu até chamei um cara da Folha de São Paulo falei olha os caras estão apresentando projetos estão perguntando no corredor quem é que tem uma ideia e tal e então assim você vai criar mecanismos de concorrência que são artificiais eu compartilho eu fiquei olhando fiquei assim como que ele vai fazer isso porque será que meu chefe que vai me julgar será que vai ser por quantidade por qualidade não mas a avaliação de desempenho vai ser que é importante ele tem razão como que a gente traz essas características intrínsecas do mercado para dentro do setor público nos Estados Unidos setor público quem está no setor público ganha menos porque é estável é uma troca se eu quero ganhar mais eu vou para a iniciativa privada agora trazer isso alguns desses aspectos eu acho um grande desafio e eu espero que ele consiga porque vai ser referência para o resto dos Estados né agora aqui é importante por exemplo a ascensão eu acho um instituto bacana a ascensão não tem mais a constituição acabou dentro da carreira você passou no concurso ter ascensão ter estímulos incentivos o ser humano é movido a incentivo né a gente tem filhos a gente sabe disso nas nossas casas então tem que ter incentivo para a administração pública funcionar melhor isso sim ele tem toda a razão como é que é motiva é material para um seminário próprio né obrigado bem meu único comentário é exatamente o tema da minha palestra concorrência sendo possível concorrência é melhor do que qualquer outra coisa mas nem sempre é possível concorrência e se não é possível concorrência você tem que encontrar outros mecanismos não tão bons quanto mas mais eficazes do que simples livre concorrência eu particularmente acredito muito mais em transparência em informação do que em concorrência dentro do serviço público acho que se eu soubesse o que você está fazendo aonde você está fazendo que horas que você entra que horas que você sai quanto é que você ganha e por que e isso valeria para qualquer cargo na administração isso seria muito mais fácil o povo controlar do que eu tentar criar mecanismos artificiais de concorrência interna que na minha parque experiência levam ao clientelismo porque essa é a nossa cultura muito bem eu vejo pelas perguntas o grau de interesse que vocês têm mas queria manter a promessa de encerrar o meio dia eu só queria lembrar que esta área que é uma inovação a multidisciplinaridade no direito é fundamental de certa forma eu me considero um pioneiro da área quando fiz administração e direito e só tem uma reivindicação para os professores aqui por que só análise econômica econômica e administrativa do direito a gente já viu pelo poder regulatório do estado que isto é fundamental a gente faz a análise econômica do direito administrativo tá bom direito e consequências não é inclui todas porque a gente trata de pessoas psicologia tá dentro teoria dos jogos matemática agronomia administração muito obrigado a todos e até a próxima concluídos os trabalhos faremos agora intervalo para o almoço e retornaremos pontualmente às 14 horas com a apresentação do painel prestação de serviços públicos o caso da empresa brasileira de serviços hospitalares bom almoço a todos todos os participantes nesta tarde no segundo dia do seminário internacional direito e administração pública e como parte integrante de nossa programação teremos agora o painel 5 que abordará o assunto prestação de serviços públicos o caso da empresa brasileira de serviços hospitalares nós convidamos a dirigir-se a mesa diretora a fim de recepcionar os ilustres convidados para este painel o professor do IDP Celso Correia professor professor Celso Correia doutorando em direito pela USP advogado e assessor técnico da Câmara dos Deputados e como anunciado professor do IDP para também integrar a mesa convidamos os ilustres palestrantes o professor Toshio Mukai e o professor Fabiano Jantaglia nós convidamos os ilustres integrantes da mesa a ocuparem seus lugares por favor desde já em nome da organização deste seminário apresentamos as boas-vindas aos integrantes da mesa e neste instante para apresentar os ilustres convidados e explicar a metodologia desta atividade com a palavra o senhor presidente moderador da mesa bom boa tarde a todos como já foi anunciado o tema deste painel é a prestação de serviços públicos com ênfase especialmente no caso da empresa criada pela MP520 serão dois os painelistas que falarão 20 minutos aproximadamente em seguida nós abriremos para perguntas eu peço que as perguntas sejam preferencialmente por escrito que podem ser já encaminhadas durante a exposição para que os debates possam se realizar em seguida a exposição de cada um dos professores o professor Toshio Mukai é doutor perdão é mestre em direito econômico pela USP é doutor em direito de estado pela USP especialista em direito administrativo urbanístico e ambiental e foi professor de direito administrativo do Mackenzie além disso ele é autor de não menos do que 28 obras não é professor em direito e é também consultor de direito público do Demarest Almeida de advogados associados então passo imediatamente a palavra ao professor Toshio agradecendo desde já a presença e sinto que teremos uma brilhante exposição muito obrigado professor boa tarde a todos com muita satisfação que eu atendi o convite que me foi formulado talvez desconfio mais que tenha sido o meu amigo Gilmar Lentes que me trouxe pra cá e confesso aos senhores que achei que é um pelo temário que está desenvolvido aqui pelos professores principalmente os professores estrangeiros que tiveram aqui que esse não é um seminário comum qualquer semináriozinho não é um seminário de alto valor alto futuro não vou falar assim né e eu por essa razão sinto-me muito honrado em poder trazer uma pequena colaboração com relação ao tema que me foi proposto eu soube através de pessoal da do IDP que esse tema foi objeto de um dia 6 e 7 né de um seminário da Procuradoria Geral da República e que se discutiu muito há vários questionamentos a respeito dessa criação dessa empresa pela medida provisória 520 né e que ela me mandou também tirar no site as conclusões mas não deu tempo mas eu também não não me importo muito com as conclusões porque não são pelas conclusões que eu vou tirar a minha conclusão a minha conclusão é fruto que eu vou tirar retirar aqui da lei é fruto de 45 anos de vivência em direito público e direito de iniciativo então eu deixo de lado um pouco o que os outros falaram respeito muito não sei respeitar não é mesmo mas eu queria começar a minha palestra a minha participação num texto que me foi enviado e que vai vai contrastar exatamente com a minha posição esse texto data vênia com todo o respeito que eu não o conheço mas gostaria de deixar aqui registrado o respeito que tenho pelo doutor Francisco Eduardo Carrillo Chaves consultor legislativo do senado federal que produziu com detalhes o exame dessa medida provisória 520 de 31 de dezembro de 2010 que autorizou o poder executivo a criar a empresa pública denominada empresa brasileira de serviços hospitalares EPSER e da outras providências bom então eu vou começar data vênia outra vez do nobre consultor legislativo do senado federal doutor Francisco Eduardo Carrillo Chaves a citar alguns trechos do da sua nota informativa número 724 de 2011 e começo na página 10 vou só ler rapidamente algumas das assertivas que ele faz a respeito desse projeto de lei exatamente para que eu possa fazer um contraponto de entendimentos que poderia ver que esse é um modelo sobre o assunto sobre a criação dessa empresa e sobre a medida provisória então ele diz na página 10 ele fala ora não resta dúvida de que há instituições privadas que se dediquem as mesmas atividades a serem desenvolvidas pela empresa pública de certa forma algumas delas são atividades de cunho econômico nas quais a EBSER funcionará como um braço empresarial do estado no que deveria atuar em regime concorrencial tendo isso em mente analisa-se o comando contido no artigo 6º da medida provisória quando uma empresa pública exerce atividade econômica deve ser obedecido os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência contudo não é demais trazer outros elementos no sentido de fundamentar a conclusão pela inconstitucionalidade da disposição do artigo 6º salvo o melhor juízo nada permite justificar um tratamento favorecido para a EBSER no exercício das atividades empresariais o professor Marçal Justenfield não tem dúvidas de afirmar submeter-se as entidades exploradoras de atividades econômicas ao regime jurídico de direito privado por força do artigo 173 da Constituição com a redação dada pela emenda constitucional número 19 o jurista é reconhecido por sua produção literária notadamente na área de licitações de contratos administrativos nesse campo ao direito ao analisar o inciso oitavo do artigo 24 da lei 866 o doutrinador considera-se inaplicável a extensão de seus efeitos para permitir a contratação por órgãos ou entidades da administração pública mediante dispensa da licitação de entes da administração indireta que exerçam atividade econômica o dispositivo legal tem a seguinte redação artigo 24 é dispensável a licitação oitavo para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública ou que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior da vigência desta lei desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado então aqui esse dispositivo autoriza a administração direta da federal estadual e municipal a contratar empresas públicas ou sociedade comer mista para a prestação de serviços fazer objeto do estatuto dela ou vender produtos etc e o Marçal Justin Filho o que ele está dizendo aqui é que aqui só estão só pode ser contratado são empresas públicas ou sociedade comer mista que prestam serviços públicos as que exploram atividades econômicas não estão aqui é isso Marçal Justin Filho tão somente admite a não realização de procedimento estatório para contratar entidades do braço empresarial do estado que prestem serviços públicos no que tange atividades repelidas no segundo parágrafo deste item indubitavelmente a EBSERB não se enquadra nesse universo outro ponto que ele se refere é não vou ler rapidamente ele me cita aqui num caso que no meu livro licitação em contrato administrativo ora em oitava edição pela Saraiva um livro amarelo eu me refiro a esse já há muito tempo eu conheço esse acordo do supremo que foi assim ele cita essa questão o governo do estado quando na época da construção da Castelo Branco a maior estrada que tem no interior precisava depois então colocar postos de gasolina em qualquer bares restaurante do lado e tal e aí com base no dispositivo que tinha no decreto lei 200 que veio dar nisso falava que era dispensável licitação operações entre órgãos e entidades públicas cujo capital majoritário pertenceria ao poder público com base nisso o governador então não me lembro baixou um decreto dando prioridade a Petrobras porque ela é uma empresa sociedade com a minha ministra de capital majoritário da União e deu isso aí então empresas como a Shell Eço Ipiranga não sei se existia na época e outras entraram comandados de segurança no Supremo dizendo o seguinte espera aí essas atividades embora sejam prestadas para fornecer gasolina etc etc pela Petrobras também nós fornecemos então se está ao alcance da iniciativa privada fazer isso precisa fazer licitação e foi o que o Supremo declarou então ele me cita nesse ponto faz também pontualmente referência ao acordo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União a dois dois acordos do 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 TCU um falando da obrigatorialidade de licitação para aquisição de combustíveis pacífica jurisprudência do TCU nesse sentido de que precisa fazer licitação e tal e no no outro caso no âmbito desse Tribunal a remansosa jurisprudência no sentido de que a aquisição de combustível na administração pública sujeita-se a procedimento estatório conforme decisão etc etc bom depois de citar esses pontos o autor aqui da nota consultor ele tem um outro item que eu gostaria de sublinhar o Estado diz ele pretende garantir a EBSER tratamento diferenciado não extensivo às pessoas jurídicas do setor privado que com ela possa concorrer é porque no artigo 6 exatamente se dá a uma dispensa de licitação para os órgãos públicos etc contratar a EBSER então ele diz concretizada essa intenção essas entidades serão colocadas em situação de menosprezo vendo-se alijadas por um ato do Estado que viola a Constituição da possibilidade de competir em pé de igualdade com a estatal avalia-se que as BNES em favor da EBSER que envolvem o alcance dos objetivos estatais o que as coloca no campo da fiscalidade não estão respaldados pela Constituição pois as empresas públicas e sociedade turminha mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado e aí entre parênteses parágrafo 2º do artigo 173 como última consideração a ser feita neste item não se poderia argumentar que a EBSERV não concorrerá no mercado em razão de que hipoteticamente pois não há nada que garanta isso todos os serviços que vieram a ser por ela prestados serão gratuitos aliás muito pelo contrário se assim for mais perverso com o princípio constitucional da livre iniciativa estará sendo o poder público e caso todos os serviços a ser prestado pela nova empresa seja gratuito está traçado de uma pessoa jurídica apenas travestida de empresa e aí vai percebe-se insultado o parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição Federal porque é incontroverso que se for garantida a dispensa de licitação para a administração por contratar a EBSERV será ela colocada em posição hegemônica de dominação do mercado em que atuar estando sua concorrência virtualmente eliminada ainda mais se os serviços forem prestados graciosamente tudo isso como resultado de um ato do poder público e não do legítimo e desejado jogo concorrencial de uma economia capitalista consunto ou proveitoso ensinamento de bandeira de melo o capítulo do artigo 5º da lei magna estabelece o princípio da igualdade segundo o igual todos são iguais perante a lei etc no caso de produção legislativa na aplicação da lei ainda que seja óbvio acrescentamos que não pode haver violação da constituição no final aqui ele está falando no caso em análise o tratamento diferenciado concedido a EBSERVE é além de contrário à norma constitucional expressa violador do princípio da igualdade e aqui ele diz o seguinte presta atenção o diploma constitucional entre parênteses artigo 173 inciso 2 e parágrafo 2 fecha parênteses expressamente coloca as empresas públicas a sociedade economista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica é isso mesmo que diz esse dispositivo de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços no que se enquadra a EBSERVE em situação de isonomia e igualdade com as empresas privadas a lei não pode afetar esse equilíbrio diante do texto constitucional vigente conclui-se portanto não serem aceitáveis por inconstitucionais as dispensas da licitação prevista no artigo 6º da medida provisória 520 que conferirão vantagens competitivas a EBSERVE e menoscamos das demais entidades que com ela poderiam concorrer para prestar ao Estado os mesmos serviços que graciosamente estarão sendo atribuídos à nova estatal para finalizar ele diz o seguinte ainda quanto aos aspectos formais com base nos fundamentos aduzidos no item 4º avalia-se inconstitucional o artigo 6º da medida provisória que dispensa a administração pública de promover a licitação para contratar a EBSERVE para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social esses são os comentários que o ilustre doutor Francisco Eduardo Carrillo Chaves volta a repetir não o conheço mas me parece uma pessoa muito dedicada e que tem formação jurídica boa mas que infelizmente eu não acato essas considerações do ilustre consultor e vou dizer aqui porque qual o meu entendimento da medida provisória da medida provisória 520 de 31 de dezembro de 2010 bom em primeiro lugar coube a mim apresentar considerações sobre a MP 520 de 31 de 12 de 2010 que cria a empresa brasileira de serviços hospitalares SA EBSERG empresa pública cujo objeto é a prestação eu tenho quanto tempo doutor 20 ou 30 não acho que não precisa só para ter uma ideia bom é a prestação de serviços gratuitos de assistência médica hospitalar e laboratorial a comunidade assim como a prestação às instituições federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino e a pesquisa ou ensino aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública parágrafo único dispõe que as atividades de prestação de serviços de assistência médico hospitalar e laboratorial de que tratam o capítulo 26 vão se inserir no âmbito do sistema único de saúde SUS o artigo 4 da competência da competência a EBSER para 1 administrar a unidade hospitalar bem como prestar serviço de assistência médico hospitalar e laboratorial a comunidade no âmbito SUS prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviço apoia o ensino e a pesquisa o ensino aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde pública mediante as condições que foram fixadas em seu estatuto social apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação especial na implementação da residência médica multiprofissional nas áreas estratégicas para o SUS prestar serviço e apoio a geração de conhecimento e pesquisas básicas clínicas e aplicadas aos hospitais universitários federais e outras instituições congêneres prestar serviço e apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres com a implementação de sistema de gestão única com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas exercer outras atividades inerentes às finalidades nos termos do seu estatuto social essas são as atribuições da EBSERB segundo o artigo 4 daquela medida provisória que é incebido eu gostaria de não me alongar em vários artigos que existem na lei que a maioria deles falando do pessoal como serão contratados os pessoais serão colocados à disposição da nova empresa haverá concurso uma série de coisas e tal que não eu não 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 são relevantes por isso eu não vou entrar em detalhes sobre esses aspectos o artigo o que é importante é eu é dizer que o que mais me chamou atenção de no plano da constituição dessa medida provisória é o artigo quinto o artigo quinto a meu ver é inconstitucional quando dispõe a EBSERB sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários é inconstitucional isso eu vou explicar porquê o artigo 6º fala da dispensa da licitação para a contratação da EBSERB pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social eu faço uma observação as contratações de serviços óbvios de fornecimento de bens como alinações que foram realizadas para a EBSERB não foram fixadas não foram fixadas quanto ao seu regime pela MP não teremos muito tempo como já vimos aqui para analisar todas as exposições da MP520 razão porquê vamos centralizar nossas preocupações em especial sobre o artigo 5º da medida provisória já vimos sua redação veja-se como ela é semelhante essa redação é semelhante ao que dispõe o parato 1º do artigo 173 da Constituição Federal que diz o seguinte a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública da sociedade economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividades econômicas de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços dispondo 1. sobre sua função social e forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade 2. olha só a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas inclusive contra os direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários portanto para a MP520 a EBSERVE é uma empresa pública exploradora de atividade econômica e não prestadora de serviço público cujo regime jurídico em sua totalidade é de direito administrativo lembrem-se que suas atividades tem a ver com a educação e a saúde bom só para repetir a sujeição a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas inclusive contra direitos e obrigações quem está nesse regime jurídico as empresas públicas que prestam serviços públicos aliás atividades econômicas para o primeiro do artigo 173 e o que diz o artigo 5º a EBSERVE sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas inclusive contra os direitos e obrigações civis comerciais trabalhistas tributários significa que o legislador da MP520 enquadrou essa empresa nesse artigo 173 para o primeiro explorador de atividade econômica bom lembre-se que sua atividade tem a ver com a educação e a saúde na atividade da EBSERVE tais atividades embora possam ser exercidas constitucionalmente pela iniciativa privada não são atividades econômicas comuns que possam ser livremente exploradas pela iniciativa privada com o efeito o artigo 196 da Constituição Federal dispõe o seguinte a saúde é direito de todos e dever do Estado dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos é o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação o artigo 197 diz o seguinte são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação fiscalização e controle devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado portanto a saúde é em primeiro lugar um serviço público este dever do Estado em caráter de direito privado as pessoas físicas e jurídicas por isso mesmo só poderão executá-lo com autorização do poder público no caso da educação o artigo 205 reza da constituição a educação direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualidade para o trabalho o artigo 209 diz que o ensino é livre a iniciativa privada atendidas as seguintes condições um cumprimento das normas gerais de educação dois autorização autorização do MEC no caso de Estados também e avaliação de qualidade pelo poder público portanto a educação também é um serviço público embora possível a execução de suas atividades pela iniciativa privada mediante autorização pelo poder público o mestre o grande mestre Celso Antônio Bandeira de Mello que eu considero o maior administrativista vivo no país na sua vigésima edição do curso de direito administrativo elenca diversos tipos de serviços públicos a serviços de prestação obrigatória e exclusiva do Estado b serviços de prestação obrigatória do Estado em que é também obrigatório otorgar concessões a terceiros concessões ou permissões e sim serviços de prestação obrigatória serviços públicos de prestação obrigatória pelo Estado mas sem exclusividade e c serviços outros que não interesse quando dispõe sobre o serviço da letra c adus serviços que o Estado tem obrigação de prestar mas sem exclusividade há cinco espécies de serviços que o Estado não pode permitir que sejam prestados exclusivamente por terceiros seja a título de atividade privada livre seja a título de concessão permissão autorização são os serviços um de educação dois de saúde três de previdência social quatro de assistência social e cinco de radiodifusão sonora de sons e imagens tudo conforme fundamentos dos concessionários já indicados página 689 do seu livro na mesma obra porém na 24ª edição o autor leciona com efeito cumpre e distinguir de um lado os serviços públicos privativos do Estado que são os do artigo 21 11 e 12 bem como os outros que supõem necessariamente os atos de império e de outro lado os serviços públicos não privativos do Estado nesta última categoria ingressa os serviços que o Estado deve desempenhar imprimindo-lhes regime de direito público sem entretanto proscrever a iniciativa do ramo de atividade em que se insere página 672 desta 24ª edição nesta última categoria é aliás destaque os serviços de educação e saúde são sem dúvida nenhuma serviços públicos e não atividades econômicas por isso quando o artigo 5º da medida provisória 520 2010 dispõe que a EBSERB sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas etc aplicando-lhe disposto para o primeiro inciso 2 da Constituição Federal ele o faz inconstitucionalmente porque entende que as atividades de educação e saúde porque podem ser executadas pela iniciativa privada sejam atividades econômicas do Estado este o parágrafo primeiro do artigo 173 da Constituição Federal somente se aplica às empresas estatais que explorem atividades econômicas esse entendimento é algo muito abaixo de um raciocínio elementar constitucional pois de um lado entende que a educação e saúde quando prestados por empresas estatais sejam atividades econômicas e de outro ignora os textos constitucionais já citados além de deixar de lado o capítulo do artigo 173 o capítulo do artigo 173 que somente permite a exploração da atividade econômica pelo Estado em casos excepcionais quando necessários imperativos da segurança nacional A 1 e B a relevante quando houver relevante interesse coletivo conforme definido em lei em nenhuma das duas hipóteses recai no serviço de saúde e de educação neste último caso porque como vimos não são atividades econômicas mas sim serviços públicos esse artigo é absolutamente inconstitucional não é por acaso que o título da minha palestra aqui os os elaboradores do do programa fizeram muito bem em colocar o seguinte tema entre aspas prestação de serviços públicos não colocaram execução de atividades econômicas pelo Estado prestação de serviços públicos o caso da empresa brasileira de serviços hospitalares quanto ao artigo 6º que concede a EBSERB a dispensa de licitação temos dúvidas quanto à constitucionalidade dessa disposição quando indica um ente determinado com tal favor violando assim o princípio da impessoalidade constitucional artigo 37 capta constituição federal quanto às licitações que a EBSERB deverá realizar aliás a lei não fala nada se ela tem que realizar licitação se vai reger pela lei 866 se vai ter um regulamento próprio de licitação não fala nada então estou dizendo o seguinte quanto às licitações que a EBSERB deverá realizar a MP é silente quanto a isso mas se como demonstrado ela não poderá ser enquadrada no parágrafo primeiro do artigo 173 da Constituição Federal a evidência essa empresa pública por ser prestadora de serviço público deverá ser regida em matéria de licitação de contratos pela lei número 866 e pela lei 10.520 do pregão essa interpretação que eu retirei do texto constitucional do texto da medida provisória 520 eu acho que aqui as pessoas que escreveram essa medida provisória raciocinaram em termos práticos viram que há muitos hospitais particulares há faculdades universidades particulares então só atividade econômica só que não é assim que se interpreta o direito nós temos que interpretar o direito de acordo com a constituição antes de mais nada e de acordo com a teoria a doutrina que nos ensina quando é que nós estamos presentes perante um serviço público ou perante uma atividade econômica não é porque na prática a gente vê muitos hospitais particulares e muitos serviços de educação particulares que já é atividade econômica do estado não é assim não então pedindo venha aos nossos colegas da costoria do senado eu quero divergir deles com essa interpretação muito obrigado a todos muito obrigado professor na sequência eu vou passar a palavra para o professor Fabiano Jantal antes eu peço que aqueles que tenham perguntas por favor as encaminhem aqui para a mesa para que a seguir possamos dar início ao debate o professor Fabiano que tratará do mesmo tema é mestre em direito estado e constituição pelo UNB professor do Instituto Brasiliense de Direito Público e procurador do Banco Central o professor Fabiano tem larga experiência em direito econômico e é professor justamente nessa disciplina aqui no instituto inclusive coordenando a pós de direito da regulação professor minha palavra muito obrigado boa tarde a todos agradeço a especial gentileza do convite que foi feito para integrar essa mesa especialmente tendo a honra de dividi-la com o professor Mucay um conhecidíssimo e muito valoroso administrativista que temos eu tenho algumas considerações eu vou tomar a liberdade de utilizar o público eu preparei uma pequena apresentação então eu vou me dirigir para lá para facilitar bem eu confesso que quando soube que ia ficar na mesa do professor Mucay eu falei depois falar depois do professor Mucay fica difícil a gente acaba não tendo muito o que falar mas eu felizmente percebi que nossa abordagem do tema é diferente o professor Mucay fez uma abordagem muito precisa sobre o aspecto jurídico positivo mas eu como advogado público procurador do Banco Central a gente às vezes recebe as demandas e tem que modelá-las juridicamente e é nesse aspecto mais institucional que me parece que estão os principais aspectos a serem enfrentados então eu bom apenas um contexto eu não sei exatamente eu gosto sempre de fazer isso em toda exposição para nos situarmos aqui no tempo e no espaço a empresa brasileira de serviços hospitalares foi criada pela medida provisória como já foi dito que propõe uma empresa pública constituída sobre a forma de S.A. com capital ou seja todas as ações subscritas integralmente pela União e um regime de contratação de pessoal ainda híbrido digo ainda híbrido porque ela por vocação por excelência a título permanente a medida provisória estabelece que esse pessoal será contratado sob o regime da CLT mas abre também a possibilidade de contratação temporária que me parece bastante salutar diante de alguma necessidade sazonal que se possa ter mas principalmente nos primeiros 180 dias que a própria medida provisória traz algumas questões específicas sobre isso sobre essa contratação nesse período inicial mas mesmo essa contratação temporária vai seguir as regras da CLT bom eu deixo claro inicialmente que a pior situação que poderíamos ter é não ter não haver não ter sido seria a inexistência de uma medida de uma proposição legislativa e vou trazer logo a seguir alguns dados que constam um hábito que eu peguei um pouco antes de vir para a advocacia pública quando fui advogado tributarista de lei exposição de motivo de toda a proposição legislativa porque ali tem muita coisa que nos fornece subsídios interessantes para a interpretação do problema que se propôs resolver então eu trouxe aqui algumas questões que foram colocadas na exposição de motivos da medida provisória que me parecem substanciais para um olhar mais pragmático e essa é a minha abordagem será de cunho mais pragmático e do ponto de vista inclusive das opções que o legislador se com as quais ele se deparou para chegar a esse modelo então a proposta foi de uma modelagem para a prestação de serviços administrativos e médicos hospitalares pelos hospitais universitários além disso a medida se propõe a solucionar aquilo que chamou de problemas prementes criando condições para melhoria dos padrões de gestão principalmente no que diz respeito aos hospitais universitários esse quadro é um quadro extremamente grave com o qual o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde também de alguma forma se depararam e alguns dados há cerca de 45 isso na época da medida provisória parece que já tem mais dois em instalação sem personalidade jurídica própria ou seja os hospitais universitários eram órgãos das universidades e isso criava um problema sério de engessamento e ainda cria um problema sério de engessamento na condução desse hospital mais de 70 mil esse foi uma questão importante que na verdade me parece ter sinalizado esse caminho da empresa pública mais de 70 mil profissionais contratados sob diferentes regimes a expressão de motivos inclusive fala terceirização indevida utiliza inclusive essas expressões a inviabilidade e aí é bem declarado também isso a inviabilidade sob o ponto de vista institucional da condução da administração desses hospitais universitários pelas chamadas fundações de apoio tão problemáticas especialmente aqui em Brasília por conta de fatos recentes bom então eu trouxe alguns pontos aqui para reflexão como eu disse a primeira coisa que a gente precisa entender é que havia um problema um problema grave ao qual se precisava dar uma solução eu concordo integralmente com o professor Mucay no que diz respeito a atividade econômica efetivamente exercida a natureza da atividade efetivamente exercida pela EBSER não sei nem se a forma correta de falar a sigla é a EBSER na verdade como todos sabemos tanto doutrinariamente quanto principalmente jurisprudencialmente consolidou-se aquela famosa classificação dentre todos o conjunto de atividade econômica ao qual se atribuiu a atividade econômica a denominação de atividade econômica em sentido amplo nós temos a atividade econômica em sentido estrito que é de que trata exatamente como muito bem colocou o professor Mucay o artigo 173 e a atividade de serviços públicos quer dizer ela tem um cunho econômico mas não é aquela de que trata o 173 ou seja ela não é de produção ou comercialização de bens e serviços mas sim de serviços especialmente qualificados serviços públicos bom primeira coisa que eu questiono e a despeito de toda a premência que foi inclusive declarada é a sede normativa dessa proposição medida provisória não há uma só linha na exposição de motivos da medida provisória que ainda que digamos assim formalmente né precisaria ter algum arremedo de fundamentação para justificar afinal de contas porque que se coloca isso como sendo relevante urgente relevante não discuto sem dúvida é mas urgente tenho minhas dúvidas tanto é que o próprio projeto coloca apresenta presente projeto de lei ao que parece isso mudou talvez no afote se tentar resolver na passagem de um governo para o outro evitando uma protelação do problema se mudou de última hora para medida provisória mas eu definitivamente com a devida venda entendo que não é o caso de medida provisória formalmente há um vício nessa proposição porque não há a menor urgência vejam que este problema é um problema grave é um fato mas este problema não nasceu ontem não nasceu ano passado é um problema que vive com o qual nós vivemos há pelo menos 30 anos 20 anos de uma forma mais específica então não é um problema que de uma hora para outra virou urgente bom então esse o primeiro aspecto do ponto de vista da criação do ponto de vista formal que diz respeito a criação de uma empresa pública o primeiro ponto que é o contexto constitucional dessa atuação direta recepcional na verdade vem tangenciar o aspecto que eu estava falando agora há pouco de que na verdade nós estamos falando ainda que estivéssemos falando de uma atividade econômica em sentido estrito eu precisaria justificar porque criar uma empresa e até algumas considerações de natureza concorrencial que foram feitas com as quais eu também não concordo na proposição no estudo legislativo então acho que não haveria muito fundamento para isso para constituir pura empresa pública somente diante desse quadro uma outra questão que eu queria colocar são as limitações que eu chamei de limitações desse modelo jurídico primeiro ponto de respeito exatamente aos serviços públicos eu coloquei entre aspas porque a lei não diz que é serviço público e o professor Mucay colocou muito bem aqui agora a questão de que efetivamente se serviço público não é atividade econômica sentido estrito muito menos mas não há dúvida de que é serviço público porque realmente está ligado a atividade que são principalmente são prestações materiais são atividades principalmente relacionadas ao objeto à existência do próprio estado à finalidade do próprio estado embora naturalmente como todos sabemos o conceito de serviço público é muito mais amplo que isso mas em matéria de saúde e educação não parece haver dúvida nenhuma de que nós estamos diante de uma essencialidade de um serviço essencial justificador inclusive da atribuição dessa classificação como sendo serviço público bom no entanto um detalhe que eu percebo é que o único serviço efetivamente que nós encontramos aí o único serviço público que nós efetivamente encontramos ou seja do ponto de vista da prestação material seria a prestação de serviços de assistência médica e laboratorial à comunidade como a própria lei coloca como um dos objetivos da criação da EBSER mas percebam todas as demais atividades se os senhores tiverem a oportunidade de ler o artigo 4 verão que todas as demais atividades desempenhadas pela EBSER tem na verdade um propósito um intuito uma natureza de colaboração interna e orgânica no âmbito da administração ela presta serviços de apoio ela presta fomento atividades que se nós pegarmos a legislação por exemplo da área de ciência e tecnologia veremos que são desempenhadas em outro campo por unidades de pesquisa fundações de apoio a pesquisa ou coisas do tipo então esse é um detalhe é algo que também compromete a meu sentir a adoção desse modelo no entanto por um outro lado sem dúvida nenhuma e é esse que me parece o ponto eu tento me colocar sempre na situação da equipe que elaborou isso e chego à conclusão professor e demais colegas que esse no momento pareceu aos olhos do administrador a única medida possível por quê? porque o grande problema e o que não está dito de forma tão clara é que o que motivou a criação da EBSER não foi a prestação do serviço não foi a a precariedade da gestão não foi isso o que justificou a criação da EBSER foi a necessidade de regularizar a situação funcional daqueles que prestam serviço sob qualquer tipo servidores terceirizados empregados contratados etc etc e o que é pouco dito que na verdade a EBSER ela ela foi criada a partir de uma demanda do tribunal de contas da união que sinalizou e já vinha sinalizando há um bom tempo a necessidade de regularizar a situação então o que se fez em vez de se conceber o modelo jurídico e atentar para as regras o que me parece que foi feito o inverso como vamos regularizar essa situação como vamos administrar inclusive as peculiaridades de uma equipe hospitalar que está sujeita a plantões etc bem é aí a conclusão que se chegou emprego público emprego público segundo a jurisprudência do Supremo pacífica pelo menos desde que a primeira versão da lei geral das agências daquela lei das agências estabelecia o emprego público como o regime de contratação dos servidores das agências e o Supremo disse que não que deveria ser na verdade servidor público que é atividade típica de Estado e porque a única exceção admitida a contratação do regime jurídico único é exatamente a exploração de atividade econômica então me parece que tomou-se o problema ao inverso preciso resolver essa situação então eu preciso constituir esse regime de pessoal só da forma de emprego público então eu crio uma empresa pública me parece que esse foi o inverso da criação a minha a minha leitura e a minha pequena experiência diante dessas questões de natureza pública no mistério com o qual eu lido me sinalizam a clareza desse problema e o íter vamos assim utilizado até que se chegasse à conclusão de que era para se criar uma empresa pública bem só que é um detalhe nessa história toda que também é importante no Brasil duas coisas ultimamente isso independentemente de governo gestão mas tinha um bom tempo para cá quando se quer resolver alguma coisa ou se reúne um conjunto de atividades e dá-se o nome aquilo de sistema ou reúne-se um conjunto de função e cria-se uma estatal parece que é um caminho um atalho uma coisa rápida então me parece que foi dado a EBSER um status uma questão uma posição de solução mágica quem diz sou eu mas uma solução mágica instantânea para tentar resolver uma série de problemas repito fundamentalmente de ordem funcional essa essa foi a verdadeira a verdadeira motivação e aí eu trouxe algumas questões interessantes que mesmo a criação da EBSER ainda não resolve primeiro quando se fala em gestão quem conhece um pouco da vida universitária quem já lecionou ou quem já saiu há pouco tempo da universidade principalmente na área de medicina ou que trabalhou ou conhece alguém que trabalha na área de administração de uma universidade sabe que sem dúvida nenhuma o grande problema dos hospitais universitários não é a gestão gestão a gente pode falar em problema de gestão quando nós fornecemos ao ente ou ao órgão no caso o órgão todos os recursos materiais para que ele possa funcionar e aí da forma a depender da forma como ele lida com aqueles recursos é que eu posso dizer que se trata de um problema de gestão na verdade o grande problema dos hospitais é a dificuldade de financiamento das suas atividades este sempre foi nos últimos 20 anos o grande problema dos hospitais universitários bom e isso a EBSER também por ser só não resolve também não resolve a outra coisa de respeito a diversidade e precariedade das formas de contratação e aí o que se fala declaradamente é o propósito de regularizar as contratações irregulares ficou até regularização das contratações de mão de obra terceirizado vejam da forma como foi colocado no EBSER esse problema também não está resolvido ele está minimizado mas também não está resolvido porque eu ainda continuo a ter a possibilidade de uma coexistência do regime de contratação ainda que sob menos um número menor de modalidades mas um número de modalidades ainda eu diria incômodo bom o terceiro ponto perda da capacidade de planejamento e de contratação de serviços são todas as expressões que eu retirei da exposição de motivos estou trazendo para mostrar trazer a minha colaboração ao debate de que em minha visão esses problemas não são resolvidos ainda ou seja os principais problemas não são resolvidos então a expressão é perda da capacidade de planejamento e contratação de serviços não vejo não consigo ver em nenhum dos instrumentos funcionalidades que foram atribuídos a EBSER qualquer inovação qualquer elemento novo capaz de transmutar esse quadro simplesmente a partir da criação da empresa me parece que a criação dessa EBSER ela tem um propósito diria eu com algum grau de exagero um propósito mais psicológico de tentar desencadear um movimento de um movimento de aprimoramento da gestão dos hospitais do que um elemento efetivamente pragmático a minha a minha linha de abordagem dos temas sempre foi muito pragmática bom terceiro quarto gestão com autonomia e flexibilidade aqui um detalhe interessante que pesquisando bastante eu até cogitei outro dia aqui no IDP a gente na pós a gente tem uma disciplina de controle da regulação na pós de regulação controle de atos regulatórios a gente discutia exatamente a figura do contrato de gestão e como o contrato de gestão na verdade é uma figura que antecede as próprias agências vem desde a 9637 que fala das organizações sociais do contrato de gestão você tem essa possibilidade mas o artigo 37 parágrafo 8 da constituição se os senhores forem ler ele já permite um instrumento interessante que é o de aumento da autonomia administrativa e financeira de órgãos e entidades portanto ele fala especificamente em órgãos e entidades tá certo pela via do contrato então ora se o problema dos hospitais universitários é essa autonomia por que não recorrer a este expediente é na verdade aqui que me parece que reside o grande dilema e certamente essa sugestão foi colocada à mesa quando das opções que se apresentavam a modelagem os diferentes modelos que se apresentavam mas é exatamente em minha opinião o não aproveitamento a não implementação deste tipo de disposição constitucional é que me faz crer e que me faz na verdade ter a convicção mais do que crer a convicção de que o problema não era em si a autonomia mas sim a gestão de pessoal é um quadro complicado mas eu acho que essa seria uma alternativa interessante para a resolução desse problema uma outra questão que vem sendo suscitada eu assisti a audiência pública que o ministro da educação a qual ele compareceu no senado na câmara uma audiência conjunto da comissão de saúde de trabalho das comissões de saúde de trabalho em que ele expôs algumas dificuldades e alguns modelos inclusive do hospital de clínicas de porto alegre que é uma empresa pública constituída pela união e que tem a participação também ali ainda que indireta vamos dizer assim em alguma instância do estado do Rio Grande do Sul mas ela é fundamentalmente uma empresa pública federal bom o aspecto que me chama atenção aqui é a generalização da atuação da EBSER ou seja se o propósito é conferir a autonomia e se como já vimos não se optou por fazer valer ou digamos assim se utilizar do permissivo contido do 37 parágrafo oitavo da constituição então se já não se optou por isso haveria uma outra possibilidade por que não criar então cada hospital universitário virar uma empresa pública se esse fosse o caso se a questão é essa o que me parece que há um obstáculo também do ponto de vista da constitucionalidade material que me deixa bastante eu ainda não tenho um entendimento absolutamente consolidado sobre isso mas que me deixa bastante intrigado de respeito ao artigo 207 da constituição como todos sabemos a constituição assegura a autonomia universitária autonomia universitária essa de natureza administrativa financeira e essa autonomia universitária se traduz em termos legislativos e pragmáticos na capacidade que a universidade tem de tomar suas próprias decisões principalmente no que diz respeito ao seu hospital é óbvio que professor Celso como está meu tempo aí já estourado falta só mais um slide aí eu concluo então com relação a essas empresas em vez de se criar eu falava da autonomia universitária assim então na autonomia universitária o que me parece é o seguinte é óbvio que a universidade continua tendo pela lei a possibilidade de não celebrar um contrato com a EBSER ou seja a universidade não celebrar esse contrato para prestação de serviços de gestão etc etc mas perceba me parece que isso de algum modo é colocar uma empresa pública vinculada ao ministério da educação para de algum modo celebrar contratos e estabelecer diretrizes inclusive de gestão no que diz respeito aos órgãos que são os hospitais universitários eu é claro que isso depende dos termos e por isso eu coloquei fiz questão de colocar isso aqui dos termos em que isso é colocado a depender desses termos isso pode sim macular de algum modo a autonomia universitária repito não é uma situação apriorística ela precisa ser investigada caso a caso diante das disposições de cada contrato que venha a ser celebrado mas temos um pouco sobre esse aspecto um outro dado importante que é o que me parece que tem sido que tem permeado também as discussões é de que um hospital universitário ele é mais um hospital escola do que um hospital propriamente dito ou seja o principal objetivo dele não é prestar assistência médica à população é óbvio que isso se coloca num momento imediatamente posterior mas a principal função do hospital universitário tanto que alguns nem tem emergência certo o atendimento é puramente ambulatorial muitos aliás não tem emergência e muitos por conta de dificuldade de recursos né então quando eu analiso essa questão me preocupa muito a ideia dessa EBSER poder de algum modo como ela pode administrar rede de hospital hospitais etc subverter um pouco a lógica de funcionamento desse hospital que é fundamentalmente universitário que é fundamentalmente uma instituição voltada para a pesquisa um órgão melhor dizendo voltado para a pesquisa e transformar isso numa prestação ou num serviço numa atividade econômica propriamente dita vejam o hospital de clínicas de porto alegre que é apontado como modelo é um hospital que atende também a pacientes privados também tem uma fonte de recursos privados também cobra por algumas consultas eu tenho alguma dificuldade então de conceber modelos de conceber o arcabouço diria mais de conjugar de coadunar esse arcabouço constitucional que é dado para a questão universitária com os propósitos de pesquisa que lhe são próprios com essa atividade eu tenho muita dificuldade em ver isso em enxergar nisso um aspecto positivo enfim mas de todo modo algumas conclusões eu pude chegar ainda que a título preliminar perfuntório ainda diante desse tema que ainda tem pouco mais de três meses vamos caminhar para quatro meses aí agora então ainda temos muito que avançar bom a primeira é uma iniciativa louvável seja daqui ou dali e ainda que tenhamos alguma discordância no que diz respeito à medida provisória a sede da medida provisória é uma iniciativa sem dúvida nenhuma louvável e acho que o ministério da educação andou muito bem em colocar essa questão em discussão e digo mais tem colocado de uma forma bastante democrática de uma forma bastante aberta um diálogo bastante transparente o que nem sempre acontece segundo os contornos dessa MP ainda não estão oferecendo como eu disse eu estou apenas fechando boa parte das conclusões que eu coloquei os contornos que a MP traz com competências com delimitação de atribuições não resolvem os principais problemas dos hospitais terceiro que essa utilização ela e esse foi um argumento que eu coloquei aqui no final porque muito eu tenho lido também muitas críticas em artigos não jurídicos mas em artigos vamos dizer assim em que opinamento de opinião mesmo de que isso levaria a privatização não eu não vejo dessa forma eu não vejo porque já tivemos em vários momentos empresas públicas explorando serviços públicos e algumas até hoje existem como o caso da própria SEB aqui a companhia energética de Brasília e isso colocar isso em privatização é utilizar demais é colocar muito maniqueísmo numa questão que me parece tão simples e objetiva de que tratamos aqui então eu acho que a utilização da forma empresarial ela é positiva mas eu compartilho o professor Mucay das mesmas da mesma inquietude que o senhor quando se investiga a efetiva natureza dessa atividade eu também tendo a concluir que nós estamos diante de serviço público e não de atividade econômica e de indústrito e isso impõe algumas limitações sérias do ponto de vista constitucional a forma absolutamente diria poderia dizer assim de uma forma até certa forma técnica absolutamente empresarial sobre a qual ela foi constituída então acho que é um ponto que precisa ser melhorado e aí o que eu coloco uma sugestão é claro que seria um contrassenso alguém que começa a sua palestra dizendo que nesse país quase tudo se resolve por sistema ou por empresa o sujeito chegar aqui no final e concluir que tem que criar 45 empresas estatais mas veja se o propósito é atribuir a autonomia universitária e se não se quer se valer daquele contrato daqueles instrumentos de que trata o 37 parágrafo como trouxe aqui esse talvez me fosse me parecesse o melhor caminho enfim são algumas reflexões o tema ainda é incipiente ainda é árido temos muito o que enfrentar o congresso ainda está também discutindo essa questão mas eu gostaria de agradecer aqui então a presença de todos o convite mais uma vez que foi feito e me colocar à disposição para quaisquer dúvidas que os senhores tenham muito obrigado bom dando seguimento vamos passar as perguntas as que chegaram e algumas que eu mesmo gostaria de fazer ambos os professores na realidade mais do que perguntas são propriamente provocações eu gostaria de ouvi-los falar sobre esses temas em primeiro lugar ambos assinalaram e agora ao final o professor Fabiano que na realidade o contexto em que se insere esta empresa autorizada cuja criação foi autorizada é digamos assim um seríssimo problema de caos nos hospitais uma dificuldade envolvendo a mão de obra que era empregada nesses hospitais sejam que diz respeito a médicos sejam que diz respeito a funcionários das atividades meios vamos assim dizer e sobretudo de algumas ou especificamente uma decisão do TCU que exigia que se correcisse o problema na realidade o problema que me parece ele é bem anterior não é deste governo não é do anterior e acho que isso chegou a ser comentado pelo próprio ministro da educação no caso que ele fala desde a década de 80 exatamente desde a década de 80 o que que acontece com a partir dessa decisão do TCU determina-se que deve-se substituir essa mão de obra que está de forma precária por uma mão de obra que não tenha vamos assim dizer esse vício ou seja só há acredito eu ou há pelo menos um caminho preferencial na constituição que é o concurso público não é então uma das perguntas ou provocações que eu gostaria de fazer para ambos era se de fato a criação ou a autorização para a criação dessa empresa não está aí senão contornando a decisão do TCU que por sua vez está aplicando o artigo 37 da constituição então ou seja eu estaria contornando com a criação dessa empresa é uma provocação apenas o próprio mandamento constitucional ou seja em vez de eu fazer o concurso público para que efetivamente corrija-se de modo definitivo essa situação eu crio uma terceira pessoa eu crio mais um sujeito não foi um sistema mas uma empresa como disse para solucionar ou tentar solucionar esse problema minha segunda provocação diz respeito especificamente a autonomia universitária como se sabe a jurisprudência do Supremo dá uma interpretação restritiva ou deu em muitos casos ao conceito de autonomia autonomia não é o direito de não submeter-se a regras a normas gerais certamente não é mas será que a administração de um dos seus órgãos ou de uma fundação ou entre que lhe é conectado não estaria compreendido no conceito de autonomia pelo menos do ponto de vista administrativo essa é a segunda provocação e a terceira é essa MP mais do que propriamente ou além de propriamente estar tratando da prestação de serviço de saúde ela está tocando os hospitais universitários que são também instrumentos da prestação de serviço de educação no nível superior então será que ao desconectar a administração do hospital dos serviços efetivamente que diz respeito a finalidade da instituição serviços fins a prestação de serviço de saúde ou melhor dizendo de educação e de saúde ambos no caso ao desconectar essas duas atividades eu não estaria ofendendo também o artigo 207 no que diz respeito a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão não é porque o que parece eles pegaram o modelo de Porto Alegre em que efetivamente há duas diretrizes ou duas administrações uma administração uma gerência ou direção como queira administrativa e uma outra pedagógica e a partir daí eles estariam ampliando esse modelo para todos os hospitais não é isso? então fica essa terceira provocação além desta há uma pergunta que chegou aqui do então vamos lá eu vou falar só sobre a primeira que é uma segunda questão da autonomia eu não analisei ele que o nosso grande professor que analisou então ele deve responder essa questão a primeira questão é muito simples a questão da terceira geração de serviços por que que se fala de doutrina e até jurisprudência que não se pode terceira atividades fim atividades para as quais já existam cargos etc e tanto porque viola o texto constitucional o artigo 37 e o ciso 2 então se você não pode fazer uma contratar uma empresa para terceirizar atividades desse tipo apenas atividades meios etc que essa é a todos sabemos que é a doutrina de jurisprudência fala isso sobre terceira geração então no lugar de terceira geração estão construindo uma empresa o que é pior ainda na verdade porque uma terceira geração é uma empresa que está sendo contratada está fornecendo lá pode até fornecer 200 cargos não sei lá 200 mão de obra mas normalmente é muito menor agora aí eu não sei quantos não sei quantos eu não estou aqui então eu não sei quantos servidores ou contratados desse jeito irregularmente que teria esse benefício de através dessa empresa ficar nessa situação agora de qualquer forma se essa for a intenção não estou dizendo que é a intenção estou dizendo que você sugeriu que talvez fosse talvez fosse se fosse seria ilegal da mesma coisa da mesma forma a criação dessa empresa para contornar isso aí porque ao invés de terceirizar contratando uma empresa por licitação naturalmente para policiação de obra se terceirisse através de uma empresa estatal criada para a mesma finalidade então seria até uma ilegalidade isso aí não é personalidade agora autonomia bem eu sobre essa primeira questão eu acho que há duas possíveis formas de se ver e essa questão de de uma alegação de uma possível possível contorno escamoteamento dissimulação da 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 determinação do TCU eu acho que há duas formas de ver uma sem dúvida nenhuma é a forma que foi colocada aqui com muita propriedade pelo professor Mucay que sem dúvida seria eivada de irregularidade mas há uma outra que poderia ser prestigiada com alguma dose de otimismo né de pensamento positivo na verdade o que me parece é que a lei tentou resolver esse problema ela tentou é claro que a primeira vista você tem um hospital universitário então eu tenho de um lado eu tenho a administração da universidade você tem um órgão hospital universitário eu tenho dificuldade de digerir essa força de pessoal por conta dificuldade não eu tenho uma série de irregularidades na gestão mas quem inventou essa irregularidade não foi a lei foram gestores né então o que que se propõe vir uma outra empresa e prestar serviços de gestão para esses hospitais universitários é prestar inclusive a lei fala a lei fala em prestar serviços de apoio ao ensino à pesquisa a formação de pessoas no campo da saúde apoiar a execução de planos de ensino o que me parece é que essa empresa ela vai prestar uma espécie de assessoria consultoria né para a melhoria da gestão desse hospital e aí o problema do pessoal estaria na EBSER e não no hospital essa que é a questão quer dizer na medida em que o hospital se submete aí vem o ponto que tem conexão direta com sua pergunta sua segunda sua segunda provocação na medida em que essa rede o problema está quando essa essa rede de hospitais universitários se coloca sob a aegis ou dentro desse grande guarda-chuva que eu chamei de generalização indevida da atuação da EBSER aí professor Celso eu acho que além desse problema nós passamos a ter um problema repito que precisa ser avaliado caso a caso que precisa ser avaliado à luz de cada contrato que seja celebrado mas um problema que pode que tende a violar a autonomia universitária sejamos práticos haverá certamente uma tendência da esfera governamental em prestigiar a criação dessa empresa em prestigiar que essa empresa seja utilizada então me parece seja contratada por esses hospitais universitários me parece que pelo efeito digamos assim inercial das coisas seria muito difícil uma universidade cogitar de não celebrar o contrato porque certamente ia saber que não teria tanta facilidade de recursos ou coisa do tipo então é um elemento material que precisa ser cogitado agora repito eu não sinceramente não gostaria de estar na pele do consultor jurídico que foi ao quem foi encomendado fazer resolver esse projeto porque é uma situação dificílima eu posso lhes dizer com todos os defeitos é muito melhor ter essa medida provisória do que não ter nada com todos e não são tantos assim com todas as limitações acho que seria até melhor é mais próprio falar isso é muito melhor ter isso aqui do que não ter nada o que eu acho que o que nós estamos aqui em vez de pegar e jogar fora seria um desperdício tremendo porque um esforço grande já foi empreendido para a construção de modelo eu acho que o que a gente tem que pensar agora é em trabalhar não para fulminar a proposição mas sim para tentar melhorá-la nesses aspectos em tentar dar uma reformatada em alguns pontos eu procurei trazer algumas colaborações para isso mas eu acho que é uma oportunidade importante uma sede importante que se abriu para a gente poder discutir essa questão agora professor eu só não entendi a última parte quando o senhor falou da desconexão entre saúde e educação o senhor falou na medida em que se não propriamente entre saúde não em dissociabilidade ensino e pesquisa perdão perfeito 207 ele prevê que o ensino se dê desta forma em que se integrem esses três pilares ou esses três elementos na medida em que eu tiro a gestão dos hospitais e tiro o comando dos hospitais das universidades será que eu não estaria ignorando essa função também educacional e de pesquisa dos hospitais mas antes de responder uma pequena provocaçãozinha com relação à pergunta anterior realmente só essas duas alternativas ou é nós ficamos no nada ou nós ficamos numa medida do provisório inconstitucional não 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 é isso não foi isso que eu quis dizer o que eu quis dizer foi que na medida em que pudermos na medida em que conseguimos melhorar o texto se nós pudermos evoluir eu acho que é uma alternativa interessante é claro que não estamos aqui entre o tudo e o nada agora professor Celso eu tenho uma resposta bem direta porque cheguei a pensar nisso ontem à noite quando estava me debruçando aqui nesses arremedos aqui que deram origem à criação da medida provisória eu estava pensando exatamente nisso mas sabe como é que a gente resolve isso colocando um contrato muito bem escrito muito bem amarrado se isso for colocado se isso for bem previsto você resolve esse problema tudo bem se você não quisesse ser tão otimista mas você pode mitigar substancialmente esse problema basta que o contrato seja bem escrito bem redido estabelecendo e vejam a gestão de que trata a EBSER a propósito da EBSER não é e aí é uma contraface um contra argumento que poderia ser colocado a uma possível violação da autonomia universitária eu não estou direcionando os rumos daquele hospital do ponto de vista da sua aplicabilidade ou utilidade ou proveito do ponto de vista educacional o que eu estou na verdade é introduzindo novas técnicas novos meios aprimoramento de gestão então eu posso entendo eu novamente a depender da circunstância eu posso muito bem conviver com essa gestão administrativa de um lado e a autonomia ou melhor a indissociabilidade de que trata o 207 da constituição entre ensino e pesquisa eu posso preservar através de um contrato bem escrito não sei se foi claro na minha exposição há uma pergunta que nos chegou aqui do Tiago Bacelar ele está aí veja se entendi bem aqui sua letra me ajuda alguma semelhança entre a empresa brasileira de serviços hospitalares e a Hemobras é isso? ambos os professores não conheço Hemobras é uma empresa que ela faz que ela beneficia e promove o melhor derivado é uma empresa que está sediada ainda veja sim há semelhanças principalmente porque a Hemobras de algum modo também presta serviços nessa área de educação perdão de saúde etc mas eu acho que há uma diferença então assim do ponto de vista da missão da atuação sim há uma algum grau de convergência ou algum convergência não algum grau de interseção vamos dizer assim na atuação mas especificamente se a gente considerar de uma forma bem ampla o aspecto saúde mas eu acho que no caso da EBSER a Hemobras salvo e por favor doutor Tiago nos ajude se a memória me trair aqui mas eu não me recordo nos instrumentos de concepção da Hemobras a ver a prestação desse tipo de serviços de administração de gestão me parece que ali é muito mais o aspecto de produção efetivamente de hemoderivados então eu acho que sim há uma semelhança mas apenas um tangenciamento no que diz respeito ao objeto há uma pequena coincidência mas acho que o objetivo da EBSER é digamos assim numa aproximação muito tosca mas didática didaticamente interessante ser uma holding do sistema de hospitais universitários uma última questão que acabou de chegar da Daniela e Menezes está aqui a Daniela ela pede para que nós esclareçamos para que os professores esclareçam de que forma deve-se dar o provimento de cargos nesta nova empresa que eventualmente venha a ser criada porque por si só a criação de uma empresa pública ela não afastaria a necessidade de concurso acredito que o que está em questão aí é o parágrafo 3º do artigo 12 quando fala sobre o processo simplificado processo seletivo simplificado que está previsto na própria MP o que os senhores acham do assunto eu acho que essa expressão processo simplificado é exatamente foi um dos motivos pelos quais se cometeu esse engano para mim absolutamente inconstitucional colocando essa empresa como prestadora exploradora de atividade econômica porque quando se fala por exemplo em licitação das empresas estatais há até já projetos aí correndo no congresso para retornarmos àquela questão dos regulamentos de licitações simplificadas então concurso público de funcionário simplificado teria essa condição mas eu sem sem ser um especialista em servidores públicos eu acho que concurso é concurso sempre não existe concurso simplificado ou complexo seja na atividade econômica seja na atividade de serviço público na administração direta ou indireta obrigado veja eu acho que não podemos tomar os dispositivos da lei de forma isolada a gente precisa ter uma visão de contexto e essa visão de contexto na minha modesta visão ela induz a necessária conclusão de que o artigo 12 de que trata que trata exatamente do processo seletivo simplificado me parece muito mais um permissivo do que o estabelecimento de uma regra permanente tanto é assim que o artigo 11 coloca o regime de pessoal permanente da EBCS será o da CLT e legislação complementar condicionada a contratação a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos percebam na verdade como o professor Mucay colocou bem concurso é uma coisa processo seletivo simplificado é outra então neste caso me parece que a regra geral está no artigo 11 que determina a realização do concurso público e digo mais ainda que não o dissesse o 37 da constituição o diz então aqui ainda que esse dispositivo não existisse me parece que a regra é a contratação de empregados públicos portanto sob o regime da CLT pela via de concurso aí se assemelhando a outras como a caixa econômica como o banco do Brasil como qualquer outra estatal e o artigo 12 simplificado como disse me parece muito mais um permissivo mas percebam o próprio artigo 12 quando trata dessa questão ele estabelece algumas amarras e estabelece inclusive que essa celebração por exemplo de contratos temporários só poderá ocorrer durante os primeiros 180 meses e que os contratos temporários só podem ser prorrogados uma única vez e desde que a soma de dois períodos não ultrapasse dois anos o que me parece é que se quis aqui conferir uma margem maior para o administrador para o conselho de administração dessa empresa nos primeiros instantes de sua instalação o que me parece pelo menos numa primeira visão é o que me parece ter sido o objetivo a mens mens leges aqui eu quero concordar com o professor porque se como o senhor leu aí artigo 12 está se tratando a contratação excepcional temporária e tal do inciso 9 do artigo 37 uma seleção simplificada não é constitucional não é nada aliás ali a meu ver não precisa nem ter seleção contrata-se diretamente mas está fazendo está falando em seleção simplificada até que é mais rigoroso tá bom bom eu gostaria de agradecer ambos os professores bem como todos e vamos encerrar esse painel e passo a palavra para o mestre de cerimônia que vai dar seguimento a programação do evento muito obrigado bem senhoras e senhores em nome do IDP nós agradecemos a presença dos ilustres integrantes da mesa que souberam com habilidade linguagem objetiva e clara conduzir e apresentar os temas abordados contribuindo certamente para o enriquecimento do evento anunciamos a seguir o intervalo de 20 minutos para o café após o que retornaremos para a apresentação da conferência de encerramento sobre controle social e eficiência na administração senhoras e senhores sua atenção por favor neste momento retomaremos os trabalhos com a realização da conferência de encerramento onde será abordado o tema controle social e eficiência na administração pública antes gostaríamos em nome da organização renovar e reforçar o aviso de que estarão disponibilizadas no site do IDP www.idp.edu.br a partir da próxima sexta-feira 29 após as 18 horas as cópias das palestras do seminário e o vídeo do evento estará disponível no canal do IDP no Youtube que é o www.youtube.com barra IDP online na quarta-feira 4 de maio também após as 18 horas senhoras e senhores nesse instante convidamos a dirigir-se a mesa diretora a fim de recepcionar o ilustre convidado o professor do IDP Fábio Medina Osório professor Fábio Medina é presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado advogado graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid em 2003 membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul de dezembro de 1991 a janeiro de 2006 professor colaborador da UFRGS e nos cursos de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul senhoras e senhores temos a honra de anunciar para também integrar a mesa o ilustre convidado e palestrante da conferência de encerramento deste seminário o professor doutor Ronaldo Nado desde já em nome da organização do evento nós apresentamos as boas-vindas aos ilustres integrantes da mesa e neste instante para apresentar o ilustre convidado e explicar a metodologia desta atividade com a palavra o senhor presidente da mesa Boa tarde a todos pedimos licença dando as boas-vindas ao doutor Ronaldo Nado para apresentar muito sucintamente o seu currículo o doutor Ronaldo Nado licenciado em letras pós-graduado em ciência política mestrado em linguística e análise do discurso foi secretário executivo adjunto do ministério da educação no primeiro mandato do ex-presidente Lula quando ocupou o cargo de ministro interino e secretário executivo adjunto do ministério da justiça no segundo mandato do ex-presidente Lula atualmente é secretário extraordinário do Rio Grande do Sul em Brasília intelectual respeitado no cenário nacional que nos brinda com a sua presença e nos dá honra com a sua participação nesse seminário com a conferência de encerramento tratando o tema do controle social e eficiência na administração com a palavra doutor Ronaldo Nado muito obrigado pela sua presença Obrigado Medina muito obrigado aqueles que nos recebem nesse momento nossa diretora e agradecer obviamente a oportunidade de estarmos aqui para tratarmos de um tema que cada vez mais tem de ser aprofundado e que cada vez mais tem de ter de cada um de nós uma capacidade de formulação e contribuição efetivas não é possível pensar-se em controle social sem que tenhamos no horizonte a necessidade de formularmos muito mais considerando toda a bibliografia que existe considerando tudo quanto já se debateu a respeito e tudo quanto já se instituiu na administração pública a esse respeito para que possamos firmar esse convite da formulação sobre o tema do controle social eu tomo a liberdade de primeiramente fazer reflexões sobre a noção de Estado e partirei dos críticos em relação ao Estado nós verificamos exatamente nesses críticos uma contradição algumas contradições mas uma primeira que me parece aqui significativa referir aqueles que criticam o Estado costumam fazer a seguinte referência o Estado é autoritário por natureza o Estado é autoritário porque regulador e este Estado então regulador ou autoritário ele à medida em que avança no seu autoritarismo e se aprofunda nesse sentido o Estado vai assimilando a sociedade civil e portanto desfazendo uma dicotomia que ainda que seja um conceito ortodoxo é um conceito que devemos acolher de um lado essa visão que resulta então no Estado como um potencial empreendedor monopolista de outro também na esfera da crítica ao Estado a dimensão da sua ineficiência o Estado não funciona o Estado é burocrático e burocratizante o Estado é sinônimo de incapacidade de gestão e portanto de Estado empreendedor monopolista ele é na verdade um Estado empreendedor débil não consegue de fato viabilizar aquilo que se pretende como política pública ou como ação de governo essas são críticas que conhecemos mas é à luz delas que eu coloco que essa contradição dá-se exatamente a partir de três razões objetivas porque caímos nessa contradição na análise do Estado primeiro nós ainda estamos analisando todas as grandes questões contemporâneas considerando inclusive o final do século 20 para cá nós ainda estamos analisando tudo isso à luz na base das teorias do século 19 o que nós ainda propugnamos ou ainda consideramos ou ainda tentamos avançar mas avançamos a partir de uma teoria que verdadeiramente foi construída no século 19 e o mundo caminhou e a terceira revolução científico tecnológica verdadeiramente se consolidou esta uma primeira razão para vivermos a contradição em relação ao Estado a segunda razão diz respeito à tomada do Estado na ação como unidade de análise continuamos a observar o Estado como a única unidade a ser considerada e aí nós poderíamos rapidamente fazer indagações lembrando por exemplo da entre aspas regulação do capital financeiro internacional ou poderíamos lembrar imediatamente sobre o processo de globalização que levou as empresas a se tornarem transnacionais e como se dá essa regulação ou como devemos nos comportar diante disso temos um aparato jurídico ainda limitado nesse sentido e uma terceira razão para a contradição em relação à questão do Estado nós temos na teoria sociológica e aí a teoria sociológica hegemônica é a teoria sociológica que se sustenta rigorosamente na análise dos países centrais pouco considerando os países da semiperiferia e diante disso nós vamos concluir aquilo que o Boaventura talvez o mestre de muitos de nós costuma dizer por fim a prática tomou a dianteira da teoria e portanto tudo quanto estudamos hoje ainda é insuficiente para compreendermos o mundo a partir sobretudo da terceira revolução científico tecnológico informacional ora se isso é verdadeiro se existe essa contradição se eu posso tomar isso como premissa então é mais grave ainda falar da contradição Estado e sociedade civil se o Estado em si e as considerações e as críticas a respeito são contraditórias como considerar o Estado na relação com a sociedade civil aí eu lembro uma passagem importante que diz que as sociedades formam-se mas os Estados são feitos e aqui já aparece uma distinção clara da dicotomia as sociedades formam-se mas os Estados são feitos ou seja o Estado é uma criação superficial uma realidade construída ao passo que a sociedade obviamente tem um caráter espontâneo é a sociedade o domínio das relações sociais econômicas das iniciativas privadas dos interesses particulares e se é verdade esse conceito também de sociedade civil nós podemos compreender que aceitando esse conceito é Adam Smith que enuncia ou evidencia uma contradição mais uma contradição quando ele diz que a ideia de comércio gera liberdade mas a civilização tem de assegurar o comércio livre e quando ele enuncia isso Adam Smith ele enuncia defendendo as instituições defendendo as instituições e portanto defendendo o Estado quer Adam Smith o Estado mínimo uma pergunta quando diz isso não quer antes um Estado capaz mas quer um Estado se nós sairmos de Adam Smith e formos parar em Hegel nós vamos observar que essa contradição dá-se no outro sentido Hegel diz que a tese é a família que a antítese é a sociedade civil e que a síntese é o Estado o Hegel diz que a tese é a família que é destruída destroçada assimilada pela antítese que é a sociedade civil e portanto uma transição para o Estado se o Adam Smith defende a liberdade mas esbarra na necessidade de coordená-la e portanto ter instituições para tanto se de um lado isso é verdade e se de outro lado Hegel termina por unificar ou dissolver sociedade civil e Estado numa coisa só então nós poderíamos indagar como é possível falar em controle social Ora nesse sentido é que precisamos lembrar uma uma afirmação do Renato Janini um filósofo conhecido nosso da USP e que é uma figura que trabalhou conosco no Ministério da Educação sempre diz o seguinte não há liberdade onde não há desejo não há liberdade onde não há desejo então nessa medida é preciso rever aquela posição hegeliana e esclarecer melhor a posição de Adam Smith por isso que é possível afirmar e o Aventura afirma isso categoricamente os cientistas sociais tem de repensar essa dicotomia tem de rever qual conceito que querem empregar para o Estado e que querem considerar para a sociedade civil e a partir disso como se dá a dicotomia em si como se estabelece essa relação por que isso? porque no fim das contas nem a sociedade civil antimaterialista pós-burguesa nem essa sociedade e nem a sociedade socialista nenhuma das duas conseguiu esclarecer sociedade civil na relação com o Estado e vice-versa e muito menos foram pensadas à luz da dicotomia porque se o Hegel propõe a dissolução e a unicidade entre sociedade civil em transição para o Estado e se Adam Smith reforça a civilização a partir das instituições que assegurarão a liberdade então não há clareza de fato na relação dessa dicotomia portanto reforça-se aquilo que dissera antes a prática tomou a dianteira da teoria não temos verdadeiramente ainda uma teoria capaz de nos suprir nesse aspecto e estamos jogados cotidianamente sobretudo no fazer político no fazer público jogados ao debate ao tema do controle social como aprofundar o controle social mas antes disso não temos muita clareza do que seja sociedade civil e qual então a função perante o Estado e o que seja verdadeiramente o Estado nesse caso a administração pública quero então aqui propor que pensemos o controle social muito sucintamente a partir primeiro o Estado é a unidade política jurídica da nação muito simplificadamente e a sociedade civil é o espaço da subjetividade é o espaço da reafirmação dos valores inclusive do alto governo e ter então essa distinção mínima o Estado como estrutura e unidade político jurídica formal e a sociedade civil com o seu necessário com a sua necessária espontaneidade para reafirmar os seus valores diante dessa estrutura considerando minimamente isso é que eu quero interpor um conceito de esfera pública não estatal porque esse conceito de esfera pública não estatal ou se quiserem no dizer do Milton Santos um novo modelo cívico é a partir daí pelo menos que vislumbro a possibilidade de termos controle social à luz de conceitos que então aqui alcançam também essa esfera pública não estatal nós ficamos por muito tempo nesse debate que talvez possa ser sintetizado pela Guerra Fria do esforço liberal de um lado do Estado mínimo e de outro a visão do Estado único providência quase divina capaz de resolver todas as mazelas da sua sociedade civil então para romper isso é preciso avançar para a esfera pública não estatal não é só a questão estatal e não estatal tem uma esfera pública da qual participamos e devemos participar para então interagir diante do Estado ora isso nos faz recorrer a esse seminário pensando provavelmente num outro seminário possível do quanto é necessário que todos que estudam e aí todos aqui fazem parte dessa dessa possibilidade de todos que estudam possam então passar a estudar formas de controle social considerando como premissa a esfera pública não estatal e isso é necessário porque como diz uma passagem romana quando a causa está ausente visejam os efeitos então tudo ocorre sem verdadeiramente dominarmos ou controlarmos como gostaríamos e aí nós temos que nos desafiar aqui para enfrentarmos e contestarmos o pensamento bem estabelecido parece-nos hoje que as questões estão dadas parece-nos hoje que não há mais que se falar em contestação por exemplo ao mundo neoliberal ou ao capitalismo da mesma maneira que não há mais como considerar que o socialismo é uma ideia generosa e que pode verdadeiramente auxiliar nas transformações necessárias que toda a comunidade mundial reivindica esse pensamento está bem estabelecido o socialismo real sucumbiu acabou não deu certo e não tem lugar no mundo que possa considerar como referência e de outra parte aceitamos passivamente que o capitalismo venceu aí rapidamente a gente pensa em 6 bilhões da comunidade mundial e mais de 1 bilhão passando fome e o que é hegemônico no mundo então essa 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 questão do controle social tem de ter de nós uma visão na minha opinião radical de radicalidade democrática e se não houver uma visão de radicalidade democrática não haverá verdadeiramente controle social e aí passo a dar alguns exemplos inclusive depois o Medina também tecer algumas considerações e interagirmos e eventualmente se tivermos condições intelectuais para respostas de indagações do plenário igualmente mas por que radicalidade democrática primeiro está vencida a democracia representativa estamos agora retomando o debate da reforma política está reiniciando no governo do presidente Lula do qual orgulhosamente fiz parte nos dois mandatos houve um esforço para apresentar uma proposta de reforma foi ao congresso nacional não avançou suficientemente agora a presidenta Dilma retoma o debate o congresso nacional igualmente já escolheram o relator que é o deputado Henrique Fontana e começou o debate novamente da reforma política e é preciso fazê-lo agora o que estamos discutindo da reforma política todos nós sabemos né financiamento público de campanha vamos ter financiamento público vai ser privado vai ter voto distrital voto distrital misto ou vai ficar como está nós já sabemos os três quatro pontos da reforma política agora nós temos que discutir é a distância que há entre o representante e o representado aqui nesse plenário que é um plenário privilegiado em todos os sentidos e não estou só puxando vocês aqui para me ajudar é um plenário que estuda que pensa o mundo que pensa o direito que pensa o serviço público que estuda portanto reiterando se nós perguntarmos a quem vocês concederam o voto nas últimas eleições não todos mas alguns provavelmente vão dizer meu Deus quem foi o meu deputado federal o nome eu só memorizei o número de zoom quem foi o meu distrital ou o meu estadual às vezes a gente não lembra recentemente se recuarmos para dois mandatos atrás vai eu não sei nem se eu votei talvez possa ser a resposta então o controle social vai passar pela reforma política porque cada vez mais o representante do parlamento está absolutamente distanciado do representado completamente distante nós não e mais além da distância que se estabelece por vezes pela nossa parca lembrança vai mais longe nós não conseguimos recorrer ao nosso representante que representante é esse a quem não podemos recorrer que representante é esse o senhor sabe que eu tenho uma trajetória de perfil político que não constou aí no currículo mais acadêmico mas eu fui parlamentar comecei lá na condição de vereador e o vereador acorda pela manhã com o controle social na porta da sua casa controle social na porta da sua casa talvez seja diferentemente eu pensava o contrário antes depois eu amadureci com a trajetória que fiz indo para os parlamentos e depois chegando ao executivo o vereador ele é controlado socialmente no cotidiano porque se bate a porta perguntando o que ele vai fazer à tarde e se ele vai votar favorável àquele projeto ou se ele pode ajudar o cidadão em alguma necessidade lá da sua rua do seu bairro o deputado estadual já fica num gabinete distante na capital do estado e já ficou difícil falar com seu representante bom deputado federal nós temos que pegar um avião e virar aqui a Brasília quem vem de outro estado para saber o que ele está fazendo então a democracia representativa está esgotada por isso fala em radicalidade democrática não quero com isso abolila acabou a democracia representativa acho que também não é esse o caminho agora há que se combinar com a democracia representativa a democracia direta temos de aprofundar já existem estudos mas temos de ser capazes de formular a combinação entre a democracia representativa e a democracia direta e aí os senhores e senhoras podem me perguntar mas dá um exemplo a democracia representativa nós conhecemos está aí o congresso nacional está lá a assembleia distrital ou estadual a câmara de vereadores mas a democracia representativa tem exemplos vou dar dois que já existem já vigoram já tem vida e já tem experiência em ambas também participei muito ativamente a primeira o orçamento participativo que tristemente Medina é mais hoje já olha que coisa séria estou falando já é quase uma vaga lembrança em alguns lugares do Brasil o orçamento participativo começa a ser instituído primeiro lá em Fortaleza mas com uma imensa dificuldade no primeiro mandato que o Partido dos Trabalhadores lá teve como oportunidade mas imediatamente tem a oportunidade de Porto Alegre a partir de 1988 e aí coincide com a mudança da constituição a chegada da nossa constituição cidadã e a possibilidade concreta de avançarmos já na democracia direta e portanto no controle social efetivo porque a constituição nos autoriza a constituição nos autoriza a constituição nesse sentido é avançada agora quantos artigos da constituição não são verdadeiramente considerados na sua devida extensão o orçamento participativo foi uma experiência rica sobretudo em Porto Alegre que praticamente perdurou quatro mandatos mandato do Olívio Dutra depois do Tarso Genro depois do Rauponte e depois novamente do Tarso Genro então quatro mandatos em que houve um debate muito rico da comunidade em que esta comunidade escolhia verdadeiramente o que fazer para o seu bairro mas olha como senhores e senhoras eu participei disso não só na formulação como na ação política institucional mas quando nós levamos o orçamento participativo às ruas de Porto Alegre nós levávamos na verdade apenas um percentual do orçamento nós levávamos lá cinco por cento da capacidade de investimentos né ou seja poderíamos resolver se primeiro chega a creche no bairro ou se primeiro o posto de saúde ou se depois o asfalto foi rica a experiência mas insuficiente porque para falarmos na radicalidade democrática e portanto aprofundarmos controle social nós temos que tratar do cem por cento do orçamento e não só da parcela do orçamento em que podemos investir nós temos que discutir é quanto daquele orçamento será destinado ao pagamento por exemplo da folha de pessoal isso não é possível não no momento em que a democracia representativa é hegemônica em que a experiência da democracia direta apenas começa do ponto de vista histórico em gatinha ainda que estejamos falando lá em 88 mas apenas em gatinha que as vezes a gente vê o pessoal mais jovem fica falando em 88 parece uma história distante mas não é então o que acontece acontece que controle social é combinar democracia representativa e democracia direta como fazer isso tem referendo previsto na constituição é possível o orçamento participativo não foi uma ideia maravilhosa exclusiva de alguns gestores públicos o orçamento participativo está na constituição federal está escrito na constituição que o orçamento tem de ser debatido e apresentado a sociedade a sociedade tem direito a interferir nele só que nós não pegamos essa ideia que é uma lei e a transformamos numa ação de política pública então o primeiro aspecto da radicalidade democrática para o controle social combinação da democracia representativa com a democracia direta segundo aspecto que quero propor para mais controle social é a consolidação das instituições republicanas não é mera substituição nós temos que consolidar as instituições republicanas e revolucioná-las à medida do possível conectando com novas instituições um novo tipo que possa cada vez mais estabelecer a relação com o representado na reforma política por exemplo nós poderíamos propor é um outro aspecto que seria fundamental para o controle social uma estrutura parlamentar unicameral por exemplo será que tem que ser mantido o senado federal será que tem que ser mantido a câmara federal tem que ser mantida será que tem que ser mantido os dois não podemos ter um um parlamento será que não pode ser unicameral não vai fluir melhor todo tipo de relação nós todos acompanhamos aqui jornais e jornais foi votado na câmara de deputados o projeto aqueles que tem alguma relação com o projeto foi aprovado não tem o senado ainda aí vai para o senado será que será que isso se impõe e será que não é hora de discutir ou não não reforma política tem que discutir financiamento público de campanha voto distrital não está na pauta o que verdadeiramente pode na radicalidade democrática transformar o que temos como sistema nós poderíamos ter uma estrutura parlamentar então unicameral com delegações com delegados e com previsão de substituição já imaginaram isso com previsão de substituição né então esse esse é um dado bom imagina a polêmica né óbvio um mandato dois mandatos três mandatos tem deputado aí que tem cinco mandatos seis mandatos será que sem essa previsibilidade de substituição nós podemos ter uma vida saudável na instituição acredito que não nós podemos e devemos radicalizar a previsão constitucional das consultas periódicas como referi aqui o referendo né como disse do referendo nós podemos e devemos radicalizar podemos e devemos eternamente discutir o poder judiciário né questão do controle e aí nós temos também de avançar na numa outra experiência que é rica hoje no Brasil assim como tem a célula lá do do orçamento participativo que um dia ocorreu com êxito em Porto Alegre mas nós temos hoje no Brasil uma experiência rica que pode e deve ser aprofundada que é a instituição do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e que em alguns estados já tem o seu similar né alguns estados já estão organizando o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social por quê? porque ali naquele Conselho nós temos grandes empresários mas nós temos também os grandes sindicatos não só empresariais como os grandes sindicatos dos trabalhadores nós temos figuras públicas conhecidas que podem pensar ajudar a pensar um país ajudar a pensar um Estado e rigorosamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República instituído no primeiro mandato do governo Lula é um início também tímido tímido de controle social mas é um início inevitavelmente como já falei aqui da terceira revolução científico tecnológica e informacional é inevitável tratarmos das redes sociais da internet como possibilidade concreta da radicalidade democrática só que é uma contradição aí curiosa nós somos nós hoje participamos do Facebook antes do Orkut Orkut também sem graça participamos das redes sociais mas já observaram que nós participamos do Facebook para tratarmos da nossa vida privada nós não participamos muito raramente participamos do Facebook para tratarmos da vida pública o Twitter nesse momento eu entro no IDP para fazer a palestra eu com isso tu vai fazer a palestra eu digo da vida privada eu não digo da vida pública e essa ferramenta seria extraordinária se estivéssemos a partir dela numa esfera pública não estatal incidindo sobre as questões de Estado então as ferramentas que estão colocadas são extraordinárias agora como as utilizar está em aberto é preciso formular é preciso pensar como como fazer uso desse mesmo Facebook que é extraordinário para a vida para a vida privada vocês já viram o pessoal escreve ali estou nesse momento com uma garrafa de vinho e dois gatos não é assim vocês não veem assim de vez em quando né certamente é alguém que brigou com o laborado alguma coisa assim mas o que a gente é a vida privada é a vida privada que está exposta ali né agora esta ferramenta e eu não sei dizer como exatamente estou fazendo uma grande indagação essa ferramenta é extraordinária né ela é extraordinária agora nós temos de fazer uso desses sistemas para controlarmos socialmente a administração pública quando passei pelo ministério da educação e quando lá estive no primeiro mandato do presidente nós criamos no ministério da educação o CIMEC tá o CIMEC é um sistema em que em tempo real nós estamos sabendo exatamente o que ocorre em determinada escola do país neste momento se há uma urgência se não há isso começou a ser implementado né entendam isso nada se implementa chegamos lá no primeiro dia de governo e resolvemos ao longo de todo o primeiro mandato e depois começou a se consolidar no segundo um sistema tivemos o apoio da Fundação Getúlio Vargas um sistema para termos em tempo real o que se passa nas escolas brasileiras quando fui para o ministério da justiça né no segundo mandato lá nós criamos o CIMAP inspirado no CIMEC lá no CIMAP que era sistema de monitoramento e avaliação do programa nacional de segurança pública com cidadania pronace quando criamos o CIMAP criamos um dado inovador que ainda não havia sequer no PAC no programa de aceleração do crescimento todos os sistemas regras geral dão conta do seguinte né neste momento o governador com o ministro em nome da presidenta ou do presidente assinam o convênio antes disso já houve mil trâmites né pareceres jurídicos do governo do estado do ministério e tal bom chegou o dia do convênio assinaram logo após conveniar tem de empenhar o recurso firmado e depois de empenhar tem de transformar aquilo no chamado limite financeiro né tem o empenho e depois tem o financeiro o empenho ainda não é o dinheiro na tua conta né não é o dinheiro na conta do governador lá pra ele fazer o projeto andar regra geral no estado brasileiro se parou por aqui nas administrações públicas né se para exatamente faz o convênio acompanha a liberação do recurso e depois que vai pro estado bom agora é com o estado agora é com a prefeitura nós instituímos no CIMAP o acompanhamento inclusive da execução orçamentária depois da chegada do recurso lá no município e no estado e isso não impede né as intervenências seja da corrupção né seja do descaso seja da incompetência isso não impede vocês tem visto por aí que seguem notícias e informações que são legítimas e corretas e ações da polícia federal ministério público tudo correto mas percebam o quanto é preciso ainda avançar para termos verdadeiramente controle social e aí reforço já que estamos em meio a terceira revolução científico tecnológico informacional nós temos de nos dar conta que todas essas ferramentas da informática da tecnologia tem de nos servir não para radicalizar alguém no poder e aprofundar o poder desse que está lá mas para radicalizar a democracia capaz de incidir naquele que hoje responde no nosso caso pelo estado brasileiro os senhores presenciaram também recentemente agora começou o debate sobre o CPF do gestor público já se depararam aí com essas primeiras informações que a CGU a Controladoria Geral da União quer agora expor o nome do servidor e o CPF no portal da transparência é uma indagação e um avanço aqui eu considero um avanço e a indagação isso é violar a tua privacidade ou se tu queres ser gestor público e portanto responder pelo erário público tu tens de te expor eu acho que sim eu acho que sim porque a vida brasileira e a elite nacional que comandou o nosso país por quase 500 anos vamos dizer assim ela autoriza algumas coisas com as quais nós convivemos e nós não nos damos conta nós não nos damos conta a gente diz assim vocês já se deram conta a gente diz assim ah não mas ele é governador ah não mas ele é secretário nacional ele pode comprar o carro do ano ele pode comprar uma um duplex uma cobertura lá no sul a gente chama de cobertura um espaço bom para tomar um chimarrão em cima nós chamamos de cobertura numa das asas aí que segundo informações custa um milhão e meio dois milhões está comprando olha só brincadeira olha só só olhando dois milhões dois milhões olha bem dois milhões aí tu diz assim ah mas ele é secretário de estado ah mas ele é ex-governador mas vem cá quanto ganha o secretário nacional vocês sabem não ganha mais do que 10 mil reais deve ganhar 11 mil e pouco e líquido deve ganhar nem 9 mil reais e eu não estou menosprezando 9 mil reais eu só estou dizendo que tu tens de ser mágico ganhando 9 mil reais e comprar uma cobertura de dois milhões tem que ser mágico e eu acho que se economizar a vida inteira não consegue e é uma indagação que parece tão simples né quase popularesca mas é verdade é fato mas a a conformação do Brasil né autoriza assim mas ele é secretário aí tu parte do pressuposto que esse secretário ganha muito bem e para o popular ele ganha muito bem porque ele ganha os 9 mil reais líquidos só que o popular não alcança no seguinte ele ganha 9 mil mas nós aqui que somos classe média nós sabemos que os 9 mil não dá pra comprar os 2 milhões nós sabemos agora 70% da população brasileira ele ganha muito bem ganha 9 mil você tem que comprar o que quiser mas claro o cara ganha o cara tá no IAT o cara tá no IAT ele pode claro ele ganha o salário mínimo exatamente aí ele faz a comparação é tão distante né 600, 700 reais ele fica pensando ele ganha um pouquinho mais que o mínimo pra 9 mil não, 9 mil eu se ganhar 9 mil ganhei na megacena né então fica difícil o controle social inclusive a questão cultural ela é impeditiva da compreensão questão cultural da classe trabalhadora da classe dos de baixo como a gente diz então quero dizer que eu sou favorável a questão do CPF coloca o teu CPF lá fica à disposição a tua declaração do imposto de renda pra ver como é que tu sai de um ano pro outro com uma cobertura de 2 milhões tá esses instrumentos nos podem levar essa é a minha visão esses poucos que listei mas que do ponto de vista da formulação são muitos ou seja tá totalmente aberto combinação da democracia direta com a representativa o uso das ferramentas das redes sociais para o bem público tudo isso que aqui listei esses instrumentos nos podem levar eu tenho convicção não a um controle social olha como estamos atrasados porque a gente está discutindo controle social não a um controle social mas a uma cogestão do estado estatal e não estatal não a cogestão pública e por meio da qual essa cogestão por meio da qual a legitimidade da representação é permanentemente regenerada pela democratização radical das decisões que a todo instante nós estaremos sendo informados e poderemos inclusive tem de ter expediente para isso revogar aquilo que foi indevidamente aportado como recurso num determinado projeto equivocado nós vamos regenerar democraticamente essas essa relação com o representante porque tudo que for feito será devolvido entre aspas será devolvido a comunidade e a comunidade vai então sendo parte efetiva do processo e vai ganhando identidade e essa política de estado na minha opinião seria uma política geradora da cultura da solidariedade porque nós teríamos orçamento participativo conselho de desenvolvimento econômico social o nosso CPF para todo mundo ver nós teríamos um facebook público um conjunto de relações que gerariam mais solidariedade que é a grande virtude da tecnologia mais solidariedade e que com isso conseguíssemos submeter a cultura da solidão que só gera mais competição e mais individualismo assim poderíamos falar em verdade na busca de sempre mais igualdade e é por isso que os convido a partir desse seminário a formular a consolidação consolidação do estado democrático de direito não exatamente com controle social mas com cogestão do estado e é por isso que eu indago se os senhores e as senhoras sentem o mínimo de simpatia por essas palavras que proferi então não devem mais me escutar boa tarde bem senhores bem senhoras e senhores concluída a conferência do ilustre palestrante professor doutor ronaldo nado nesse instante anunciamos que já estamos nos encaminhando para o encerramento dos trabalhos deste seminário e para neste momento se pronunciar em seguida declarar oficialmente encerrado o seminário internacional direito e administração pública convidamos para fazê-los da palavra o professor doutor fábio medina osório inicialmente eu quero agradecer a coordenação científica ministro Gilmar Mendes a honra de conceder o mandato para encerrar aqui os trabalhos e parabenizar pela organização e estruturação deste evento maravilhoso estendendo também os cumprimentos à diretoria do IDP a pessoa da doutora Dalíde gostaria também de desde logo anunciar que na sequência haverá sorteio de alguns brindes pelo IDP portanto não abandonem o recinto após o encerramento porque rapidamente haverá esse sorteio cumprimentar muito especialmente o doutor Ronaldo Nado pela brilhante conferência de encerramento que satisfez e preencheu as expectativas que todos tínhamos a respeito da sua notória capacidade intelectual o evento como um todo tratando de direito e administração pública na sua verticalidade no seu esqueleto buscou tratar de novos paradigmas da administração pública contemporânea direitos fundamentais no centro gravitacional da administração pública a linguagem interdisciplinar da qual a teoria dos direitos fundamentais é toda ela sem dúvida alguma tributária e essa interdisciplinaridade presente na ideia da linguagem e da análise econômica do direito administrativo sem dúvida presente na funcionalidade da administração pública em aspectos cada vez mais relevantes sobretudo no tocante ao esquema regulatório e no que diz respeito a funcionalidade dos serviços públicos também presente no temário abordado com foco bem centrado culminando no espectro da gestão pública num tripé que é fulminante e que diz respeito a serviços públicos eficiência e controles sociais são paradigmas contemporâneos estruturantes da nova administração pública direitos fundamentais interdisciplinariedade acrescentando a processualidade da administração pública com seus novos papéis de jurisdição cada vez mais independente paralela ao próprio poder judiciário no sentido da resolução de conflitos da própria ascensão das agências ou seja um espaço autônomo de desafogo do judiciário de resolução técnica de litígios e de capacidade de equacionamento de problemas de pacificação de temas complexos de resolução de demandas altamente especializadas a administração pública contemporânea tem esse esse viés daí inclusive vem a questão da interdisciplinariedade e o tema dos controles tão bem abordado em toda enfim a sua complexidade os controles sociais própria opinião pública as múltiplas instituições os espaços públicos não estatais basta notar que o terceiro setor aqui no Brasil ainda engatinha em termos de comparação com o Japão Itália Estados Unidos no que diz respeito a participação no PIB ainda temos um longo caminho a percorrer e inclusive também uma reflexão sobre os controles que haverão de ser desenvolvidos sobre o terceiro setor que também engatiam no Brasil dado o campo aberto que existe para os desvios para distorções nesse terreno portanto o esqueleto estruturado para esse evento já denota a visão científica o arcabouço teórico e o domínio a noção sobre esses paradigmas contemporâneos e a inserção do direito comparado cada vez mais na globalização das fontes do direito nós visualizamos uma nova funcionalidade para o direito contemporâneo do direito comparado no direito contemporâneo muito distante daquelas lições que o clássico que o clássico René Davi pregoava o direito comparado hoje é uma técnica de resolução também de problemas não é apenas uma inspiração erudita o direito comparado é fonte de conhecimento é fonte de anteprojetos de lei é fonte direta de jurisprudência o direito comparado portanto é alternativa necessária de conhecimento daquilo que está se operando no mundo contemporâneo na globalização das fontes do direito onde as famílias jurídicas tem uma interpenetração imediata já não há mais aquela pureza da família anglo-saxã da família romano-germânica em que o Brasil como lembrava Rui Barbosa desde a constituição de 91 é uma família eclética herdeiro de influências norte-americanas herdeiro do berço francês romano-germânico em determinados aspectos ou no tocante a formatação de vários institutos ou instituições como é o caso do Ministério Público tem múltiplas influências do direito nórdico do direito francês do direito português do direito norte-americano e isso se reflete em vários institutos essa é a complexidade cultural que vivemos hoje em dia sem me alongar portanto encerrando e cumprimentando aqui efusivamente porque não poderia ter havido um encerramento mais brilhante e complexo certamente do que este exposto aqui pelo doutor Ronaldo Nado um intelectual autêntico que traz conhecimento ao IDP compartilha conhecimento com o auditório e me parece que é esse o sentido que o professor Gilmar Mendes quis ao organizar esse seminário convido a todos para agora compartilharem do sorteio que haverá os brindes eu certamente não serei sorteado porque nunca sou sorteado para nada tudo nem mesmo sorteio em aviões eu tenho sorte enfim nem mesmo que o meu clube agora recentemente tem perdido também eu compartilho mesmo o clube que é o nosso grêmio mas pelo menos no amor e nos negócios eu tenho me saído bem graças a Deus muito obrigado bem com as palavras do professor doutor Fábio Medino Osório está oficialmente encerrado esse seminário e fica desfeita a mesa diretora porém solicito um pouco mais de paciência de todos primeiro para comunicar que o certificado de participação do seminário já estará à disposição de todos após as 18 horas na secretaria aqui do IDP localizado no térreo aqui do edifício após as 18 horas hoje o certificado de participação do seminário então como anunciamos teremos então neste instante o sorteio de um kit de revistas da síntese do que pertence ao grupo IOB eu quero convidar à frente aqui o senhor Antenor Reis que é gerente para então fique à vontade e o senhor então neste instante por favor vou escolher alguém da plateia pode ser algum voluntário algum voluntário aqui para participar com o seu Antenor ou vamos escolher pode ser os primeiros da fileira aqui vamos lá são dois kits dois kits parece que só vai receber se estiver aqui não é isso Antenor só vai receber se estiver aqui no auditório o primeiro vai para Marcelo Lopes Santos onde está o Marcelo Marcelo você está presente dou-lhe uma dou-lhe três prescreveu avisem o Marcelo que vai ver que ele faz parte do time do FAM nunca foi sorteado hoje saiu o sorteio Denise é você Denise Maria de vou ficar te devendo o sobrenome Araújo é isso telefone 8150 final 23 opa as nossas palmas olha só parabéns parabéns Antenor aqui muito bem Denise tem uma foto aí para e já temos aqui mais uma sortuda obrigado Denise parabéns Antenor mais uma sortuda se estiver presente vem à frente com os nossos aplausos Ana Carolina Oliveira de Andrade olha ali está ela Ana Carolina recebe o segundo kit de revistas do grupo IOB jóia e o nosso colega Antenor Reis gerente da síntese do grupo IOB faz a entrega tem uma foto registro fotográfico parabéns Ana bem com este ato então obrigado Antenor pela presença e participação sorte ao grupo IOB obrigado a todos tem uma foto apoio tem uma foto e não